Música Quem? Quem? Música 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 Bem, colegas, vamos dar início à reunião. Bem-vindos todos. Obrigado pela presença para essa sexta reunião plenária ampliada do CAL. E, para iniciar os nossos trabalhos, eu convido os colegas, a de pé, a acompanharmos o hino nacional do Brasil. Por favor, Zé Mauro. Música Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce, em teu formoso céu, visonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada. Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florando América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada, idolatrada, salve, 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 Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada O que é o Brasil? Eu cumprimento aqui os colegas que eu, por acaso, não tenho cumprimentado pessoalmente ainda, e reitero os agradecimentos pela presença de todos para mais essa jornada de trabalho da plenária ampliada do CalBrasil. Antes de tudo, eu passo a palavra aqui para o colega Alberto de Faria, que é co-anfitrião dessa reunião aqui também, o presidente do Cal do Distrito Federal. Alberto, por favor. Bom dia a todos, colegas, conselheiros, presidentes, colaboradores aqui do Conselho de Arquitetura do DF, colaboradores do Conselho de Arquitetura Brasil. Muito importante a realização de mais uma reunião plenária ampliada, que vai consolidando na medida em que vai se debruçando sobre os problemas que são necessários para operacionalizar a ação do Cal no Brasil, vai ratificando a sua importância e uma maneira coletiva e colegiada de discussão e aprovação dos problemas. Tivemos uma reunião, semana passada, do Fórum de Presidentes, no Rio de Janeiro, que mostrou, presidente Harold, a importância do trabalho conjunto de uma comissão de conselheiros daqui do plenário, com a comissão de presidentes, para discutir um tema muito importante, que é a ação compartilhada, o centro de gestão compartilhada. Então, eu já disse várias vezes, acredito muito nesse modelo da plenária ampliada, acho que a gente ainda não explorou todas as potencialidades que ele oferece para o trabalho conjunto e tenho certeza que essa plenária vai consolidar esse raciocínio e vai permitir que nós possamos avançar ainda mais na implantação do Cal no Brasil inteiro. Bem-vindos a todos, boa reunião para todos. É isso, obrigado, colega Alberto. De fato, essa é uma inovação que nós implantamos já no primeiro mês de funcionamento do Conselho e acho que nós estamos aprendendo, vamos aprendendo e acolhendo sugestões para melhorar e dar o melhor uso para uma presença tão ampla de colegas de todo o país e na oportunidade de discutirmos juntos assuntos que são, vamos dizer, mais próximos do que todos os que nós discutimos aqui. Todos interessam a todos, mas esses são diretamente, tem a possibilidade de uma contribuição direta, estreita de todos nós, bem, como a pauta está um pouco densa, vamos iniciar imediatamente aqui a leitura da pauta para a nossa orientação. O item 4, eu peço a atenção dos colegas para nós avaliarmos aqui a nossa pauta. No item 4, nós temos previsto a discussão e aprovação da ata da quinta reunião plenária ampliada. Cinco, comunicações. Seis, entramos na ordem do dia. Primeiro, relato da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos CAU-F e a proposta para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU-F em 2014, que tem origem à própria Comissão Gestora do Fundo de Apoio e à Comissão de Finanças do CAU-Brasil. Seis, ponto dois, relato da Comissão para avaliação da proposta de criação do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. Seis, dois, um, projeto de resolução que cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, institui a Comissão Gestora do Centro de Serviços Compartilhados e da outras providências, que tem por origem a própria Comissão de Avaliação da Proposta e vem aqui a esse plenário por intermédio da presidência, já que essa comissão foi uma comissão informal. Seis, ponto três, projeto de resolução que dispõe sobre a cobrança de valores de anuidades devidas aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, origem e Comissão de Finanças. Seis, ponto quatro, homologação das prestações de contas dos CAU-F em 2012, igualmente a origem na Comissão de Planejamento e Finanças. E seis, ponto cinco, homologação dos regimentos internos de CAU-F. Tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Previmos uma pauta especial, trata de uma matéria que foi distribuída já antecipadamente para os conselheiros e presidentes, algumas semanas atrás, por ser um assunto de elevado interesse para a nossa profissão, direito autoral em arquitetura e urbanismo. Nós vamos fazer a apresentação do projeto de resolução na plenária ordinária de amanhã, mas, para introduzir o assunto e colhermos mais observações e tudo, teremos uma palestra hoje às 18h30, com o engenheiro civil e advogado Leandro Flores, que, entre outros livros que tratam de direito autoral, o último é esse, Arquitetura e Engenharia com Direitos Autorais. Essa é a pauta proposta. Houve uma alteração, quer dizer, o item 6.3 anterior, que foi distribuído originalmente, que tratava do projeto de resolução para a criação do colegiado de presidentes, ele foi retirado porque há necessidade ainda de um melhor aprofundamento, junto aos próprios presidentes, que ficou evidenciado na reunião a qual o colega Alberto se referiu na semana passada no Rio de Janeiro. Então, entendemos por bem retirar aquele assunto para que seja melhor amadurecido e, no lugar dele, foram incluídos esses pontos, o novo 6.3, o 6.4 e o 6.5. Alguma sugestão, alguma observação dos colegas com relação à pauta? Podemos ir adiante? Presidente. Colega Cláudia. Eu gostaria de solicitar que o presidente... Está ruim, não é? Vamos ver a mesa, diretor? Ah, já a vi, já a vi. Oi, estou aqui. É, o salão aqui mesmo. Bom, Cláudia, até por isso que está acontecendo aqui, deixa eu explicar aqui aos colegas aqui. Normalmente, a gente procura alugar um salão que caiba uma mesa em U, em O, em quadrado, em qualquer coisa assim. Infelizmente, nessa época do ano, há uma dificuldade muito grande de se conseguir salões aqui em Brasília, porque há muitas reuniões de muitos conselhos do governo federal e tudo. Então, sempre é difícil. E como essa é uma reunião que foi convocada há um mês, não tivemos como planejar com antecipação devida. Tentamos, os arquitetos do Cal tentaram organizar de algumas maneiras, tinha nos parecido que seria melhor organizar tipo auditório, que é mais fácil todos se verem, mas tentamos essa organização que pareceu mais democrática, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, já era isso. Quer dizer, fica muito no canto assim, talvez o auditório fosse mais simples mesmo. Mas, peço desculpas aos colegas, trata-se de uma reunião planejada há apenas um mês, e, em termos de Brasília, isso é um tempo muito curto. Colega Cláudia, aqui à minha direita, por favor. Bom dia a todos e todas. Presidente, eu queria só fazer menção aí a um e-mail enviado pelo presidente Joel Campolina, aqui representado hoje na plenária pela conselheira Vera Terezinha, relacionados aos itens 6.1 e 6.2 da pauta, que é, respectivamente, fundo de apoio e a... Não entendi, Cláudia, desculpe. É para retirar da pauta? Não, não, eu estou falando que há um e-mail do presidente Joel Campolina em relação aos itens 6.1 e 6.2 da pauta de hoje. Sim, sim. Foi recebido pela presidência, gostaria de... O senhor tem ciência disso, não é? Eu li agora de manhã cedo, antes de vir aqui. Eu acho que no item de pauta a gente pode, Minas Gerais pode apresentar suas observações, certamente os demais conselheiros e presidentes também poderão ter observações, não é? É, eu gostaria só de fazer a leitura da solicitação dele, por gentileza. Mas pode ser no item da pauta, Cláudia? Ou então logo a seguir nas comunicações? Pode ser, mas na verdade isso é... Só um esclarecimento, além do relato, teremos a aprovação do item 6.2? Bom, se o plenário assim decidir, sim. Então, antecipadamente a gente reforçaria o pedido de que esse item não fosse votado nessa reunião plenária. Você pode... Bom, tudo bem, já antecipo aqui uma comunicação da colega Cláudia, por Minas Gerais. Se quiser fazer a leitura do e-mail, na sequência, o item próximo, após a discussão e aprovação da ata, é comunicações dos presidentes e conselheiros. Então, se a colega concordar nesse item, comunicações, aí a conselheira faz a leitura do e-mail do presidente do Cal Minas Gerais. Pode ser? Pode. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Vera. Bom, no item pauta, então, podemos ir adiante? Podemos, vamos lá. Item seguinte. Ata da quinta reunião plenária ampliada. Alguma observação dos colegas presidentes ou conselheiros com relação à ata? A palavra está com plenário. Podemos considerar que a ata reflete a reunião de um mês atrás, a quinta reunião. Então, eu vou submeter aos colegas, os que estiverem de acordo com a ata, nos termos em que está escrita, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Abstenções. Uma, duas abstenções. Duas abstenções. Então, aprovada sem votos contrários. Eu gostaria de me abster também, presidente. Três abstenções. Três abstenções. Minas Gerais, Tocantins e Pernambuco. Aprovada sem votos contrários. Próximo item de pauta. Item 5. Comunicação dos presidentes e conselheiros. Nós temos já inscrito o colega Roberto Pi e a colega Cláudia Pires. Então, por favor, colega Roberto Pi. Eu vou pedir para o Alberto me ajudar aqui a anotar. Se por acaso não percebeu alguma chamada, talvez. Muito bom dia. Bom dia, presidente Aroldo. Conselheiros federais, presidentes dos CAL estaduais. Eu vou abordar dois assuntos, de uma maneira breve, mas que eu acho indispensáveis, que se coloquem para todos os senhores. O primeiro deles diz respeito ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAL, em que, neste mês de outubro, fizemos o pagamento do fundo relativo ao ano de 2013, uma vez que o nosso processo judicial, aqui em Brasília, na primeira instância, teve um despacho da juíza que não nos satisfez. Embora não abordando nada sobre a questão de mérito, fez tipo de um aconselhamento, dizendo, não, não precisa fazer depósito judicial, enfim, o que o CAL-BR pode receber, e caso seja decretada a não legalidade do fundo, ele com certeza devolverá. E nós achamos que ele estava indo por um caminho que não nos ajudaria em nada, uma solução. Fizemos um agravo de instrumento ao tribunal, e foi sorteado um desembargador, e finalmente fez um despacho, não uma sentença, um despacho, mas abordando a questão da legalidade do fundo, e remetendo de novo o tema à primeira instância, para que saísse finalmente a sentença. Então, como aquela questão do depósito judicial estava indeferido, digamos, no primeiro momento, pela juíza, e como a questão da legalidade estava tendo um encaminhamento, digamos, que poderia satisfazer a necessidade do CAL do Rio Grande do Sul, nós determinamos imediatamente que se fizesse pagamento, fizemos o CAL, com o nosso setor financeiro, com o gerente, o Ed Yamamura, fizemos o depósito, de modo que essa questão do fundo do ano 2013 ficou decidida desta forma. Isso vem exatamente de conformidade com aquilo que nós conversamos aqui no início do ano, de que o objetivo do CAL do Rio Grande do Sul não era se omitir nessa questão do financiamento daqueles conselhos que necessitam aporte financeiro, mas que era uma questão de obtermos uma garantia jurídica. E esse processo, retornando à primeira instância, sairá uma sentença que provavelmente completará essa segurança jurídica, que, conforme também eu disse na época, não é para o CAL do Rio Grande do Sul, na verdade, acaba sendo para todos nós, de modo que resolveria essa situação. Isso nos deixou, eu passei pela nossa plenária, a plenária anteriormente por duas vezes tinha solicitado que se fizesse aquela movimentação judicial e agora finalmente aprovou, aprovou a remessa do valor do fundo, de modo que esse assunto ficou pacificado, digamos assim. Pois é. Mas, de qualquer modo, é uma primeira notícia que eu pensei primeiro em escrever uma carta para todos os conselheiros, mas como tinha essa plenária ampliada, achei que era melhor a gente relatar aqui e esclarecer para os colegas todos. Os colegas-presidentes já tomaram conhecimento na reunião do Fórum de Presidentes no Rio, onde o presidente Haroldo, logo na abertura desse fórum, abordou a questão de uma maneira, até cumprimentei depois, mas de uma maneira muito clara, muito fiel a tudo o que aconteceu, de modo que, entre os presidentes, já estão todos comunicados, e agora para os senhores também dizer que essa questão está pacificada e não preciso me olhar com muita desconfiança, porque já paguei os débitos. A outra questão, também rápida, é que nós acabamos de, agora no mês de outubro, de adquirir a sede própria do CAL, do Rio Grande do Sul. Esta sede própria, é uma área que pertencia à AES Sul, que é uma operadora de energia, uma empresa americana, tem a Petropaulo, tem uma série de empresas no Brasil. Foi uma negociação bastante lenta, não pela negociação em si, mas porque quem for comprar alguma coisa de uma empresa americana, fique sabendo que nós temos que preencher declarações, que o dinheiro dessa compra não faz parte de verbas vindo do terrorismo ou de drogas, de narcotráfico e outras coisas, tivemos que passar por esse... Que é muito fácil assinar, porque, na verdade, não vem nada. Mas estamos lá, é uma sede muito boa, na Rua Dona Laura, ali em Porto Alegre, próximo ao Parcão, ali o Moinho de Vento. São dois pavimentos com uma escadaria interna, interligando-os, de modo que a gente não precisa depender da circulação do serviço, da circulação vertical do edifício. É um prédio que tem no primeiro pavimento um salão para cursos, e que nós estamos usando para a nossa plenária, e também tem no andar imediatamente superior, acima do nosso, um salão enorme, que também se poderia fazer uma plenária com essa conformação, mais ou menos. Acho que é um caminho importante, nós fizemos também, porque nós sentimos, assim como gestores, a necessidade de mobilizar um pouco de dinheiro. Já vimos acontecer no conselho anterior nosso, inclusive lá no Rio Grande do Sul, de presidentes que economizaram, economizaram, aí, de repente, chegou um presidente, foi lá e, num ano, gastou tudo. Então, acho que imobilizar é uma questão importante, mas permanecemos com a ideia de irmos atrás de uma área, agora com calma, tem que ser super bem localizada dentro de Porto Alegre, para fazermos um concurso público de projetos para atender no futuro essa necessidade. e essa sede é um capital ali que temos imobilizado e que poderá ser usado de diferentes maneiras. Então, isso, presidente Haroldo, eram as comunicadas que eu achei importante fazer, porque acho também essa aquisição da sede própria é um passo importante, significativo para nós. Estou preparando o material, alguma coisa já foi distribuída, mas estou preparando o material para distribuir para os senhores, para terem uma ideia, e, desde logo, todos que tiverem a oportunidade de passar pelo Rio Grande do Sul têm o compromisso de passar ali pelo caldo do Rio Grande do Sul. Estamos convidando o presidente Haroldo para a nossa plenária de dezembro, no dia 16, e junto com ele o nosso ouvidor, que, casualmente, agora não está ouvindo, mas o nosso ouvidor, que nos honrará também com essa participação. E o ouvidor, atenção, o senhor ouvidor, estou falando no senhor, estou falando no senhor, não, falando a respeito da nossa plenária, no dia 16, da qual, junto com o presidente, é convidado especial, Tiberiçã. Está bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, colega Pi. De fato, na abertura da reunião com os presidentes, na semana passada, eu fiz questão de fazer o registro, porque alegrou muito, quando o colega Roberto Pi telefonou, informando que tinha tomado conhecimento daquele documento, e imediatamente queria tratar do assunto, saber dos valores e tudo. Então, eu, na reunião do Rio, já me antecipei, em nome do Conselho do CalBrasil, cumprimentei, manifestei nossa alegria, nossa satisfação, e na expectativa de que, esse ano, nós possamos encerrar todas as dúvidas e termos todos a tranquilidade necessária para enfrentarmos os desafios mais importantes da nossa profissão. E, nesse sentido, eu cumprimento também, agora, o colega Pi, pela aquisição da sede própria, a primeira sede própria. E acho que, com isso, menos de dois anos depois de ter estarmos instalados, quer dizer, já há conselhos estaduais que estão adquirindo sedes próprias, acho que é uma boa resposta aos que diziam que nós não daríamos conta de nos sustentar, essa coisa toda. Então, estamos seguindo adiante aí. Muito obrigado, Pi, parabéns. Colega Cláudia Pires. Na sequência, o colega Gilmar. Só fazer a leitura aqui do e-mail solicitado, enviado pelo presidente Joel Campolina. Prezado, presidente Haroldo, por motivos de compromisso inadiável, assumido anteriormente, não poderei estar presente pessoalmente na importante reunião ampliada do CAU-BR no próximo dia 7 de novembro. Além da conselheira federal, arquiteta Cláudia Pires, o CAU-MG estará representado pela conselheira arquiteta urbanista, Vera Terezinha, coordenadora da Comissão de Finanças. Nosso diretor-geral, Henrique Martins Faria, também estará presente. Nos reunimos e conversamos conjuntamente sobre os itens 6.1 e 6.2, pautados na ordem do dia da reunião em referência. Na ocasião, reforçamos nosso entendimento de que será mesmo necessário saber antecipadamente quais serão os ônus a serem arcados pelo CAU-MG, seus impactos no nosso orçamento e metas de 2014, a seguir e a seguir pautar e submeter o assunto à nossa próxima plenária. Somente assim o CAU-MG poderá se manifestar oficialmente a respeito. Aproveito ainda para dar sequência aos nossos entendimentos sobre o compartilhamento e integração do CAU-BR ao app protagonista CAU-MG, já disponível para download gratuído nas lojas Apple e Google, em período de testes. Sugerimos agendar a reunião conjunta em Belo Horizonte quando poderemos definir condições e concluir desse assunto. Corjalmente, Joel Campolino, arquiteto e urbanista, presidente. Obrigado, colega Cláudia, e bem-vindos os representantes, a colega Vera e o diretor-geral do CAU-MG. Na sequência, o colega Gilmar, em seguida, o colega Lucas. Bom dia a todos. Eu só gostaria de fazer um registro, presidente Aluto, na última plenária, que eu não estava presente, foi feita uma menção à CPP, à minha pessoa, referente a um processo de relatoria que nós deveríamos ter feito sobre uma liberação do valor para a conferência. Eu quero dizer que, até a data da reunião, esse processo não havia chegado nem à CPP, nem a mim, nem por meio físico, nem por meio eletrônico. tanto é que esse processo foi encaminhado no dia 7 do 10, então, posteriormente, à reunião, para a assessoria da Comissão de Finanças, que depois encaminhou uma cópia à CPP. Então, só que eu gostaria de deixar registrado, que eu acho que foi um equívoco, no dia, ter mencionado isso, que realmente, esse processo não havia chegado ainda na CPP, e nem às minhas mãos, que estavam como coordenadora adjunto à época. Certo? Bom, eu não sei bem do que se trata, mas amanhã, na plenária ordinária, quando nós formos tratar da ata, se houver esse assunto, a gente pode verificar e fazer a correção na ata da reunião ordinária. Não sei se foi no período em que eu estive ausente, não estou a par do assunto, vou procurar saber e amanhã conversaremos diretamente no documento. Pode ser? Combinado, então. Colega Lucas, e, na sequência, o colega Alberto. Bom dia a todos. Gostaria de convidar os presidentes, conselheiros e colaboradores dos CAUS UF e do CAUBR a participarem do evento que ocorrerá na semana que vem, do período do dia 11 a 14, na cidade de Palmas, que é o 17º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. Gostaria de, além de convidá-los, pedir a colaboração na divulgação do evento nos respectivos sites e canais de divulgação adotados por cada CAL. Obrigado, colega Lucas. Colega Alberto, na sequência, o colega Francisco, e na fala do Alberto aqui, vamos encerrar as inscrições para entrar no ponto de palco. Gostaria de me inscrever, presidente. Desculpe, está difícil aqui. É, pois é. Desculpe, viu, Oswaldo? Acho que o auditório era mais fácil mesmo. Vamos lá. Colega Alberto. Queria dar um informe, informar o plenário da realização da 10ª reunião do Fórum de Presidentes, que ocorreu no Rio de Janeiro, durante a realização da Conferência dos Arquitetos do Rio de Janeiro e do primeiro encontro dos arquitetos com a Sociedade do Rio de Janeiro, promovido pelo CAL do Rio de Janeiro, e que teve, como eu relatei aqui na introdução, características bastante positivas, tanto do ponto de vista da organização, com a participação de técnicos do CAL-BR, com a participação do presidente Haroldo, com a participação do nosso ouvidor também, o José Eduardo Beriçá, apresentando o conceito de integração do sistema com todos os profissionais, e teve também um fato político relevante e mereceu o cumprimento de todos, que foi uma ação do presidente Sidney, junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, com o agendamento de uma reunião com o vice-governador no Palácio Guanabara, com a presença do presidente Haroldo, onde foi possível apresentar ao governo do Estado do Rio de Janeiro a ação de um conselho na defesa do exercício profissional, com a solicitação objetiva de valorização dos profissionais e de empresas, através da emissão de RRTs, da ação conjunta do governo do Estado, e de um compromisso que foi firmado ali de público pelo vice-governador e dos seus secretários, de procurar fazer o registro, cobrar o registro de todas as empresas de arquitetura que prestam serviço ao Estado, e de procurar arcar com os cursos ou com os procedimentos necessários para que todos os profissionais do Estado façam as suas RRTs. Então, foi uma reunião que teve tanto o lado operacional de discussão desse centro integrado com a participação de CalBR, CalZUF, e essa ação política que eu cumprimento aqui também o presidente Cire, já havíamos feito isso, também com a presença lá do presidente Haroldo, e foi uma reunião muito importante. Obrigado, presidente Haroldo. Obrigado, colega Alberto. Bem, encerrando as inscrições, nós temos o colega Francisco, Oswaldo e Luciano. Sem mais inscritos, depois, na sequência, avançaremos na pauta. Colega Francisco. Obrigado, presidente. Colegas presidentes, colegas conselheiros, bom dia a todos. Eu só queria reiterar e, ao mesmo tempo, complementar a referência que o presidente Haroldo fez à resolução sobre os autorais. de fato, está prevista na pauta da reunião de amanhã a leitura da minuta consolidada da resolução sobre os direitos autorais que elaboramos nos últimos dois meses na SEP com a assistência do advogado e engenheiro Leandro Flores. A complementação que eu faria é no sentido de que, pela nossa programação, após a leitura dessa minuta consolidada, nós teremos um prazo ainda de 15 dias até o dia 20 de novembro para que os colegas possam enviar contribuições críticas, sugestões, propostas de alteração, qualquer referência que desejarem fazer nos interessa. Então, eu peço que os colegas conselhos federais e, sobretudo, os presidentes de CAL estimulem seus plenários a discutirem o assunto e enviarem suas manifestações à Comissão de Exercício Profissional no sentido de que se viabilize o cumprimento da nossa programação que é de que na reunião do dia 20 e 21 ou 21 e 22 de novembro a SEP consolide essas contribuições e finalize o projeto de resolução que deverá ser votado nesse plenário, melhor dizendo, no plenário do CAL-BR, na reunião de dezembro, exatamente daqui a 30 dias. Isso concluiria um processo inicial de regulamentação da parte afeta de exercício profissional que foi iniciado no ano de 2012 e que, com essa resolução, nós entendemos que conclui a parte principal, o que nos permitirá partir, inclusive, para o aprimoramento, para a revisão com o aprimoramento de algumas resoluções que são basilares para o exercício da profissão. E, a respeito dessas, a gente já fala em outra oportunidade. Portanto, seria mais um apelo para que os presidentes e conselhos federais se esforcem no sentido de que essa resolução de fato represente uma síntese do pensamento da categoria no Brasil a respeito de um tema que é tão caro a todos nós. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Francisco. Pela ordem, o colega Oswaldo e, depois, na sequência, o colega Luciano. Bom, bom dia a todos e a todas. Presidente Haroldo, vou aproveitar o espaço para reforçar um convite sobre o encontro regional das equipes de fiscalização e das comissões de exercício profissional do CAU-BR e dos UFs, que estará acontecendo agora no dia 11 e 12 em Campo Grande. Estou reforçando o convite porque eu considero que é fundamental e importante, me parece que lá vai acontecer o fechamento de todos esses encontros regionais e a fiscalização, como todos sabem, ainda é uma situação, ainda é uma questão que nós precisamos afinar. Afinar no sentido de que todos pratiquem a fiscalização, pelo menos, se não for igualmente, mas, pelo menos, relativamente à sua condição e lembrando que os profissionais, de uma maneira em geral, em todos os lugares por onde vamos, nos cobram uma ação de fiscalização, mesmo que, para nós, essa ação seja preferencialmente apenas a educativa. Existe uma expectativa dos colegas do Brasil inteiro no sentido de ver objetivamente as ações de fiscalização. Então, fica aqui. Campo Grande estará recebendo, feliz em receber novamente uma comissão e os colegas que lá puderem participar. Aproveito aqui também para agradecer a comissão, agradecer ao presidente Haroldo por ter finalmente escolhido o Campo Grande para sediar essa reunião. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, colega Osvaldo. Colega Luciano, e eu agradeço aqui ao Alberto que me alertou que tinham inscritos ainda o colega Roberto Montezuma e Ronaldo Lima. Na fala do Ronaldo Lima encerraremos e vamos adiante na pauta. Colega Luciano. Bom dia, presidente Haroldo, conselheiros do CAU-BR, colegas presidentes dos CAU-F, equipe do CAU-BR. A minha manifestação é no sentido de comunicar e convidá-los, embora sabendo que a pauta continua amanhã com a plenária do CAU-BR, mas amanhã, dia do urbanismo, dia internacional do urbanismo, a Assembleia Legislativa do Ceará está fazendo um evento e convidou o Conselho de Arquitetura e o Instituto de Arquitetos de AB para participarem desse evento. E o evento, ele abre uma perspectiva boa nas primeiras dos entendimentos que fizemos, porque a Assembleia Legislativa tem um instituto de altos estudos e um canal de televisão e uma integração com as prefeituras do município. Fazem eventos sistemáticos com as prefeituras municipais. E a possibilidade é real de nos integrarmos nesse processo de conversa com os municípios cearenses. Então, era essa comunicação que eu gostaria de trazer a esse plenário. Obrigado, colega Luciano. Obrigado, Luciano. E parabéns pela atividade do Calceará e do IAB do Ceará. Colega Roberto Montezuma. Eu queria pedir para me inscrever também, presidente. Por favor, algum colega mais gostaria de se inscrever? Podemos encerrar na fala da colega Karine, então? Mais alguém? Colega Karine, então está bom. Então temos inscritos o colega Roberto Montezuma, colega Ronaldo Lima, colega Gilberto Beleza e colega Karine. Então vamos lá. Colega Roberto Montezuma. Bom dia a todos. Eu gostaria de lembrar da exposição que foi aberta ontem na cidade do Recife, patrocinada pelo CAL-BR e a Prefeitura da cidade do Recife, sobre CERDAR, a Barcelona do futuro, realidade versus projetos. O que é curioso, isso tudo, e que o CAL-PR deu uma força substantiva para que ela criasse uma dimensão mais de um hub para debater como um planejamento ocorrido há 150 anos continua vivo, vital, ensinando a sociedade urbanística internacional. então nós vemos isso como um marco de patrocínio do CAL-BR na direção desse entendimento do que é urbanismo como o CERDAR inventou, ele inventa a palavra urbanizaciona como um processo, ele diz como ciência. E o que é curioso nisso tudo é que essa exposição internacional que agora chega no Brasil, ela é uma homenagem, na verdade, ao planejamento do longo prazo, onde as nossas cidades estão tão caóticas, tão carentes disso, demos as costas para isso. Bom, então a exposição está aberta, vai até 4 de janeiro, e tem vários eventos transversais durante todo esse período. E a partir daí ela está aberta para que os panéis são franqueados, é do CAL para uma itinerância nacional, as pessoas, os conselhos que acharem próprio e interessante para esse abrigo. Era essa comunicação. Obrigado. Obrigado, Roberto. Parabéns também, mais uma vez. Colega Ronaldo Lima. Obrigado, presidente Arudo. Bom dia, presidente. Bom dia, presidentes estaduais e conselheiros. A minha fala é apenas para registrar o evento que nós já convidamos os senhores, que está acontecendo amanhã em Santa Catarina, no Hotel Majestic, o Congresso Estadual dos Arquitetos de Santa Catarina, que se conclui amanhã, inclusive com a presença, registrar também o convite que foi aceito pelo presidente Montezuma, que estará palestrando na noite festiva que precede o dia de trabalhos que é no sábado, onde todas as propostas que foram encaminhadas de oito regiões do Estado vão ser trabalhadas e formatadas para serem assimiladas no Estado e encaminhadas também para o CalBR como sugestões de Santa Catarina na qualificação da atividade profissional, nas melhorias do sistema, enfim, uma série de outras propostas. O presidente Arouto foi convidado e, assim como o conselheiro Roberto Simão, também não ponderão estar conosco, obviamente, por causa dos compromissos aqui com a plenária, mas já nos encaminhou justificativa e pediu a sua representação já foi encaminhada. Obrigado, presidente. Obrigado, Ronaldo. Infelizmente, não poderemos estar lá mesmo, mas o colega Nelson Saraiva poderá representar aqui o CalBrasil lá no evento em Santa Catarina. O colega Gilberto Beleza, na sequência, o colega Karine. Bom dia a todos. Cumprimentar os presidentes dos calos estaduais, o colega Arouto Primeiro, presidente do CalBR, conselheiros, em nome das entidades nacionais de arquitetura, quero cumprimentar a todos e convidá-los a participar da sessão de encerramento do Quitandinha Mais 50, comemoração do cinquentenário do Seminário de Habitação e Reforma Urbana, que aconteceu em 1963, na obra do Lúcio Costa, Quitandinha, que vai ser retomado nessa comemoração agora, a partir de amanhã e no sábado, culminando com os seminários que ocorreram no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Manaus, demonstrando a vitalidade dos arquitetos em discutirem as questões urbanas e habitacionais do nosso país. Esse evento contou com o apoio de alguns conselhos dos CAUs Estaduais, do CAU-BR, e acho que é um evento importante que demonstra a capacidade dos arquitetos em contribuir com as políticas nacionais de desenvolvimento urbano e habitação. Obrigado, beleza. De fato, eu acompanhei, nós acompanhamos todos os seminários Quitandinha, que aconteceram pelo Brasil, com temas diversos, específicos, inclusive aqui no Distrito Federal, o colega Alberto Abrigô, e eu acredito que o documento que sairá, que pelo que eu sei já está praticamente pronto, vai ser um livro sobre reflexões dos arquitetos nesses diversos, em diversos temas momentosos que envolvem urbanismo, acredito que vai contribuir muito para o debate, especialmente agora na iminência da Conferência Nacional das Cidades e nas discussões que estão postas como se diz, nas ruas, pelas manifestações das ruas. Parabéns também ao IAB e às entidades que compõem o SEAL. Colega Karine. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos conselheiros federais, aos presidentes dos KUF. Eu queria fazer um registro, na última terça-feira, dia 5, nós fizemos nossa primeira oficina de exclusividade e responsabilidade profissional, dedicou atenção especial às ações do Cal Sergipe, falou sobre ética, se falou sobre valorização profissional, fez oficinas práticas, então foi excelente o resultado, o pessoal gostou bastante, queria deixar registrado. Obrigado, presidente Karine. Bem, encerramos então o ponto de pauta de comunicações e vamos entrar na ordem do dia. Daqui para frente, lembrando, os colegas, os relatores vão fazer, vão apresentar os diversos relatos e entra em discussão, são três minutos para cada manifestação, podendo cada colega se manifestar até duas vezes sobre o mesmo tema, para que nós possamos dar conta da pauta. Eu peço o apoio, a ajuda dos colegas presidentes, dos colegas conselheiros, para termos a maior objetividade como sói. Primeiro, relato da comissão gestora do Fundo de Apoio Financeiro do SCAL, UF. O colega Roberto Simon coordena essa comissão mista, que envolve conselheiros do CAL Brasil e presidentes dos CAL estaduais. Eu passo a palavra então para o colega Simon para o seu relato e informações gerais. Por favor, Simon. Bom dia, presidente, bom dia, presidentes dos CALs UF, bom dia, amigos, colegas, conselheiros federais, colaboradores. Eu vou conduzir essa apresentação relembrando, passando um pouco pela história de como nós construímos o número, porque sempre passado o tempo a gente perde um pouco a referência. A primeira parte desse documento ele apresenta o que nós entendemos com o CAL mínimo. E eu não quero deixar de pontuar, presidente, que, embora esteja se relatando isso, nós temos a participação do colega Roberto Furtado do Maranhão, o colega Laércio Araújo do Paraná, Cláudia Pires de Minas Gerais, Rodrigo Capelato do Amazonas, o presidente Afonso Bueno de São Paulo, o presidente Guivaldo da Bahia e a presidente Cristina Evelise, do Estado da Paraíba e eu próprio. Então, por gentileza, Zé, podia colocar no ar o próximo slide? Bom, esse então já está dando a data, foi na reunião de 18 de 10 de 2013, nós nos reunimos e fechamos finalmente os números depois de outros encontros. Próximo, por gentileza. Bom, o que nós utilizamos como premissa para esse cálculo? Vocês vão ver que a única coisa que alterou, de fato, nas premissas, eu vou ler as premissas, não quero salientar isso, é de que nós fizemos um incremento de 6% relativo ao INPC que o governo pressupõe para o ano que vem. Então, o que nós utilizamos como premissa? horário de expediente do CAU-F enquadrado no CAU-Básico, 6 horas ininterruptas, duas viagens de dois dias a cada, custo de fiscalização em 3.180, dois fiscais, custo do salário básico de arquiteto, trabalhando 8 horas, aluguel passando para 4.240, imóvel de aproximadamente 120 metros, custos gerais de luz, telefone, internet, material de consumo, passando para 4.966, assessor de comunicação, salário de 2.120, comunicação, publicações, correspondência e etc., 1.811, e não ter estagiário nem auxiliar na fiscalização. Na última linha, o que eu salientei, o que foi adotado foi simplesmente o incremento percentual relativo ao INPC do ano seguinte. Por favor, próximo. Isso significa dizer que um cal básico teria que ter esse valor, 68.870, um valor mensal, totalizando um anual de 826.441. Obviamente, sempre nós fazemos a repletação ou o complemento da diferença da arrecadação que vem crescendo em todos os estados de um modo geral. Próximo. Aqui eu detalho um pouco, a equipe detalha um pouco, os custos estimados para cada atividade. Então, no custo de infraestrutura mês, nós temos estrutura para reuniões, 1.060, e aluguel da sede, 4.240, que totaliza 5.300. Próximo. Com relação ao custo de pessoal mês, e incluindo aí seus encargos, obviamente, como não poderia deixar de ser, plenários de comissões, um nível médio, com 2.432,70. Comunicação, um nível superior, com 4.028. Um administrativo financeiro, administrativo, com um nível superior, 5.632,70. E um financeiro, de nível médio, com 2.432,70. Um estagiário, com 8.428. Atendimento, um nível médio, com 2.432,70. E fiscalização técnico, dois níveis superiores, com 21.361,97. Serviços especializados, um advogado, 3.021, um contador, 1.908, e um técnico em TI, 2.432, e que totaliza 46.510,47. O próximo, com relação aos custos gerais mês, nós temos o que segue, presidência, duas viagens com duas diárias cada, 5.830, plenários e comissões, deslocamento de áreas e lanches, 1.272, comunicação, serviços para divulgação, 1.811,54, administrativo, água, luz, telefone, internet, limpeza, material de consumo, 4.966,10. Fiscalização técnicos, ou custos para fiscalizar, 3.180, totalizando 17.059,64. Próximo. Bom, complementando, aqueles valores, então, totalizam aqueles 68 mensais, 68 mil quebrados mensais, e, obviamente, isso vem sendo, só para que vocês saibam, apurado mensalmente, e aos olhos de todo o grupo gestor. Portanto, o grupo gestor vem acompanhando tudo isso, e as liberações são feitas somente mediante comprovação dessas atividades. Esse é o quadro atual. A projeção que nós utilizamos, foi a que foi aprovada no mês de julho, através das diretrizes, que nós adotamos para o planejamento do país todo, inclusive o nosso, aqui do CalBR, e que totaliza uma arrecadação, como nós vemos lá embaixo, na ordem de 94.606.243. É bom lembrar que sempre, não diferente do governo ou dos órgãos de Estado, todos os números obtidos aqui são obtidos mediante estatística, feitas dentro do próprio sistema, e indicadores de governo, o que nos leva, e ou crescimento demográfico pelas escolas, etc. Pelos novos, pelos egressos, enfim. Com isso, nós chegamos a esse número, de 94 milhões. Veja, a arrecadação, o que se percebe claramente é que, além da arrecadação estar crescendo, ela vai diminuindo o número de Estados com acesso ao fundo. Se vocês perceberem, não sei se se recordam, mas a última linha de corte passava aqui, em cima do Estado do Pará, e hoje o Pará, a Paraíba e o Ceará já encontram-se fora da linha de acesso ao fundo. Portanto, isso é uma notícia muito boa, uma notícia que a gente já tinha, uma expectativa. Eu acho que a fiscalização, com o incremento da fiscalização, esses números vão se alterar, e muito nos próximos anos, e tenho certeza que, com a brevidade que nós imaginamos e queremos, esses Estados que encontram-se abaixo também acessarão o nível de atuação, como a gente sempre sonhou. Então, partindo do Estado do Alagoas, nós temos uma arrecadação de 638.389, com o valor necessário, estimado nas pranchas anteriores que eu apresentei, em 826.441. Fazendo nessa mesma linha de raciocínio, passo a passo, Alagoas, Amazônia, Maranhão, Tocantins, Sergipe, etc., nós temos as diferenças necessárias, que totalizam 4.663.611. Então, vou reprisar. O valor ampliado do valor anterior foi simplesmente o INPC, nós não alteramos funções aqui, não incluímos cargos, não incluímos atividades, elas continuam iguais. Com relação ao valor total do fundo de apoio, 4.663.611, lá no topo da folha, nós temos a considerar o que segue. 964.003 é o valor de apoio, ou fundo de apoio, não utilizado pelos CAL básicos na programação de 2013. O que seja, 708.000 de não acesso, portanto, sobra, o valor de ingresso do fundo de apoio dos recursos do CAL do Rio Grande do Sul, já depositado, que totaliza 213.835, e mais 42.000 reais, que o grupo gestor entende, como faltam dois meses, é possível que ainda dê um delta pelas projeções últimas, de 42.000 a favor. Portanto, ainda teremos uma reserva ao final de dezembro de mais 42.000, podendo ser a maior, ou um pouquinho a diferença menor, mas já está de tratado de maneira ortodoxa. Portanto, a tendência é ser um pouquinho maior. Caso sobre, ficará, obviamente, para o exercício seguinte, como o mesmo valor que nós estamos vendo aqui acima. Portanto, portanto, esse valor passará de 4.663.611 para 3.699.608. Certo? Essa participação, um segundinho. Algumas pessoas perguntaram para mim, mas, Simão, mas como é que deu o número igual? Como é que pode dar o número igual? Mas, se vocês fizerem esse exercício e pegarem o valor que nós temos a coletar, é o mesmo valor, e botarmos esses dois zeros juntos, fazer uma regrinha de três básica, botarmos esse número, sem a vírgula, multiplicado por 100, e dividirmos pela arrecadação nacional, vocês vão encontrar o número de... Cadê a minha calculadorinha aqui? Onde é que está a minha calculadorinha? É, peraí. É, não, vocês pensam que é fácil? Como você faz no lojinha? É 3,91, 0,5, 4, 3, 2, uma dízima. Certo? Então, nós puxamos para 3,91. Certo? Então, arredondamos, 0,5 alguma coisa, ou 0,6, para baixo. Portanto, 3,91. Aí, alguém vai me perguntar, mas e, Simão, por que no ano passado deu o mesmo número? Então, eu vou explicar. Eu vou explicar. Inicialmente, no ano passado, nós tínhamos uma expectativa de 5,079,077, para aportar no fundo. Mas tínhamos, se os senhores se recordam, 1,8 milhão de saldo. Então, o valor a ser aportado passou a ser 3,279,077. O valor, que, obviamente, eu desafio os colegas a colocarem dois zeros atrás, ou seja, uma regra de três, passarem esse número, então, para 3,279,07700, dividido pela arrecadação do ano anterior, que era 83,864,143. O número ficou, final, 3,9099,868. Portanto, arredondado para 3,91. Por quê? Eu não quero falar isso aqui, porque nós estamos sendo gravados. Mas é, de fato, uma coincidência. Porque nós não alteramos nenhum panorama, não fizemos nenhum panorama diferente, a não ser o INPC, que é de justiça. Porque essa é uma alteração concreta e de governo. Passando a folha seguinte, então, Zé, nós temos uma situação que é importante que vocês entendam, que nós, quando aprovamos as nossas diretrizes, nós tínhamos que estabelecer um valor de fundo para que nós não criássemos um descompasso. e tivéssemos que refazer todo o material a partir disso. Então, nós incluímos os valores destinados a uma programação inicial pressuposta em 2,771. Agora, estamos analisando todos os planos de ação. Todos os planos de ação para que aprovemos esses planos de ação. Ora, é possível, é possível, então, não sei, é possível, e nós vamos ter que rever, que o Ceará tenha 9.647, porque ele trabalhou com essa perspectiva, mas não está mais nessa. Então, nós teremos que ajustar o plano de ação deles, menos 9.417, assim como o Pará, assim como a Paraíba em 50.926. Todos os demais, nós temos as diferenças de ajuste provocadas pela, a maior, pelo número que eu mostrei anteriormente. Esses foram os ajustes e que devem ser aprovados na sequência quando fizermos, então, a aprovação coletiva de todos os planos de ação do país inteiro. Então, os cálculos não têm muito como inventar, eles seguem a mesma lógica, o mesmo raciocínio do passado, e a distribuição segue a mesma lógica também do passado no que diz respeito à arrecadação nacional, que se mostrou diferente, como eu mostrei há pouco, crescendo aí alguma coisa na ordem de 8 milhões a mais, em princípio. É possível que ao longo do ano isso se modifique e nós teremos reprogramações. Eu acredito e estou considerando com o grupo gestor que o Rio Grande do Sul obviamente estará conosco agora para frente. Então, portanto, os números do Rio Grande do Sul já estão computados nesse documento. E o Paraná também. O Paraná só não foi computado no para trás. Porque do Rio Grande do Sul nós tínhamos certeza de ter recebido esse valor. Portanto, ele aparece, aquele 240. Pode voltar um pouquinho, Zé? Mais um, mais um, mais um, mais, 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 não? Então, volta. Passei. Onde é que está o Rio Grande do Sul? Mais um. Acho que está no topo da tela. Mais um. Acho que eu passei com a tela mais cheia, azul. Essa aí. Então, entramos aqui com o Rio Grande do Sul. Agora, no cálculo futuro, nós entramos com o Rio Grande do Sul e também com o Paraná. Aí vocês poderiam me perguntar, mas e se o Paraná não pagar? porque o Rio Grande do Sul nós já sabemos que vai pagar. Bom, se o Paraná não pagar, nós vamos ter que operar da mesma forma como fizemos esse ano, quando o Rio Grande do Sul e o Paraná não contribuíram. Nós chamamos o grupo gestor, certo, Afonso? E fizemos uma reunião onde reduzimos, nós não mexemos na arrecadação global, porque os convênios já estavam feitos, e reduzimos as receitas ou os repasses aos estados tomadores. Perfeito? Fizemos os ajustes com a falta desse recurso. Não acredito que o Paraná estará fora, tenho convicção de que o colega Jefferson estará conosco no ano que vem também e o número que viria do Paraná, o que virá do Paraná, já está na planilha, como vocês podem ver na sequência ali. E era isso que eu tinha a relatar, presidente, e aí estou aqui aberto a questionamentos. Obrigado, colega Simão. Então, eu também cumprimento a comissão, o grupo gestor, pelo trabalho, pelo acompanhamento, pela precisão dos números e, particularmente, felicito a todos nós pelo avanço, porque se tivemos em 2013 12 caos estaduais com necessidade de aporte de recursos, para 2014 teremos apenas 10. Então, como comentei mais cedo um pouco com relação à organização dos caos estaduais, aquisição de próprios e tudo, também aqui vai uma boa resposta de gerenciamento, de boa condução das finanças do Conselho, quer dizer, dentro dos limites que nós temos a arrecadar, chegamos a essa situação de ter apenas 10 ainda em dependência. Se formos comparar com outros conselhos, verificamos que nós estamos numa situação bastante boa. Acho que isso se deve a um conjunto de fatores, ao início progressivo da fiscalização e tudo, mas também tem a ver, eu tenho certeza, com o item que nós vamos tratar na sequência, o item que trata do vigoroso projeto de tecnologia de informação que nós levamos adiante nesses últimos um ano e dez meses. bem, a palavra está com o plenário, algum colega inscrito, colega Gilmar e colega Ronaldo. Colega Gilmar, por gentileza. Eu só gostaria de saber, Simão, esse material não está disponibilizado no Dropbox para os conselheiros? Está? Eu não achei aqui. Não tem, porque não está. Filomena, Zé, enfim, está no Dropbox. Aonde? Poderia informar o conselheiro em qual pasta? Não, o material é esse que está no... Se não, por gentileza, verifiquem aí a assessoria. Como é que é? Sexta plenária ampliada, item 6.1 da ordem do dia. Está bem? Certo, Gilmar? Certo? Obrigado, Gilmar. Pela ordem, colega Ronaldo Lima. Eu já tinha comentado no Fórum dos Presidentes do Rio de Janeiro da nossa preocupação, a minha em especial, por representar o Conselho de Santa Catarina, mas, obviamente, uma preocupação do Conselho com relação ao que nos resta, tirando os nossos custos operacionais de pessoal, para que possamos executar os planos de ação. E comentei também que nós tínhamos uma expectativa já da redução desse percentual, obviamente, por causa das mudanças da linha de corte, entre outras coisas, que imaginávamos que diminuiria. Mas, questiono ainda o conselheiro Roberto Simón se foram consideradas já que teremos que teremos ainda o repasse ou o compartilhamento, os custos de compartilhamento, principalmente para os CAL considerados básicos. Se esse incremento ou se esse percentual já foi considerado para contemplar que os básicos também estarão compartilhando os serviços e os sistemas com os demais conselhos. A pergunta é boa. Nós não poderíamos considerar uma coisa que não sabemos ainda como será finalizada. Esse material ainda está objeto de análise, tanto é que hoje nós teremos ainda uma análise e continuará provavelmente até a próxima plenária ampliada, a não ser a aprovação da resolução. mas eu posso, assim, afiançar, Ronaldo, que esses estados que, obviamente, digamos, teriam que aportar algum recurso, pelos cálculos preliminares expeditos e intuitivos, digamos assim, porque não temos um número final ainda definido, existe uma comissão, um grupo, gestor, composto também por conselheiros, presidentes estaduais, esses definirão mais nitidamente esse número, mas de que eles não serão, não terão impacto, digamos, significativo nesses estados pequenos pelo volume de arquitetos, na medida que se imagine que vai se tratar dessa forma, imagine, estou querendo aqui sempre supor, porque quem vai definir é a comissão. Então, de que se trate, levando-se em conta o volume de profissionais de cada estado. Alguns profissionais têm 54, profissionais, e eu não vou chutar um valor aqui porque estaria me adiantando, mas, em princípio, qualquer reflexão nesse sentido foi feita, levando-se em conta, e sempre vimos que, por mais que fosse levado a um valor maior, um pouco do que nós imaginamos e que não será, com certeza, eu penso, não vai afetar esses valores aí. Obrigado, Ronaldo, Simão. A palavra está com plenário, algum colega, colega Paulo Saad, na sequência, colega Roberto Pi. A minha questão é uma questão preliminar, essa que eu já fiz para o Conselho de Diretor, independente do sucesso que temos tido progressivamente na implantação do nosso Conselho, e, sem embargo, do trabalho difícil e militante que é praticado pela nossa assessoria, gerência financeira e, sobretudo, pela Comissão de Finanças, eu tenho, como todos os conselheiros, uma vontade muito especial com relação ao fundo de participar desse processo, até para poder aprender com isso. Eu queria deixar muito claro para todos que esse artigo entrou na lei especificamente, diretamente, por uma ação do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. que seja inequívoca esse conhecimento. Por quê? Porque entendíamos que não podíamos repetir a política de dar milho a pinto que foi a prática do Confia Creia. E mais, tínhamos que garantir o caráter nacional, amplo e nacional do nosso Conselho, porque esse era o compromisso que estávamos assumindo com a nação, com o Congresso. Então, particularmente, eu tenho uma necessidade muito grande de acompanhar esse processo. Eu, há meses que venho pedindo ao pessoal do CAU-RJ que me forneça os relatórios que o Comitê Gestor estaria produzindo. Que os nossos representantes pudessem passar essas informações. As informações não foram passadas. O CAU-RJ sabe absolutamente nada do que está acontecendo com o fundo ou no Comitê Gestor. E não cabe a ele tomar iniciativa disso, cabe a ele receber isso de forma que possa analisar. Da mesma maneira, nós temos aqui um regimento, uma prática que, para permitir, e não é uma questão formal, de longe não é uma questão formal, nós sempre relegamos a segunda importância à questão formal, existe uma necessidade de dias para que os conselheiros possam estudar as matérias que vão ser debatidas nas plenárias. E nós, que temos muita coisa para fazer, já nos programamos, sabemos que aquela semana antes da plenária, nós vamos nos preparar para estudar os documentos da plenária. E aí, quando aconteceu, que esse documento, como outros, não chegaram, então nós ficamos sem ter como estudar, e agora chegamos aqui e estamos recebendo essa informação de primeira. Não diria de primeira, se me permite para concluir, se não de primeira, ela chegou ontem para mim por um pedido especial que eu fiz. Por quê? Porque é uma prática que tem que ser atendida, não por uma questão formal, volto a dizer, uma questão substantiva. Eu não conheço esses dados, estou conhecendo agora, e entendo que uma programação para 2014 não deve anteceder a discussão sobre 2013, isso também está me surpreendendo, tínhamos que discutir, avaliar o fundo em 2013, para depois fazer a proposta para 2014. Então, isso também me estranha, porque eu sou incapaz de fazer uma programação para 2014, eu não sei o que aconteceu em 2013. Então, a questão é, eu me sinto prejudicado nessa discussão, acho que todos devem se sentir igualmente prejudicados. É isso, obrigado. Obrigado, colega Saad, pela ordem, o colega Roberto Pires. Colega Raquelson, depois retornamos ao colega Roberto Pires. Bom dia, colegas. O assunto é por demais importante, uma vez que impacta direto a nossa gestão, principalmente desses caos que estão nessa área mediana, entre o caos básico, não básico, e onde se encontra o RN, Rio Grande do Norte. eu pedi a palavra, eu fiquei preocupado com a fala do Simon, quando disse que o compartilhamento, ele vai impactar pouco esses números, e também concordo com ele, ele disse que não daria para considerá-lo agora, a questão do compartilhamento, por conta do não conhecimento dos números finais, de fato. mas assim, já no estudo preliminar com relação ao compartilhamento, o CARN, ele vai ser, vai ter um impacto no seu orçamento em termos de um número de 50 mil reais, 56 mil reais. Quer dizer, para um orçamento como um estado mediano, um valor como esse, realmente, é difícil de ser gerido. Então, já assim, no estudo preliminar, a minha verba para eventos, divulgação, já foi pela metade cortada, porque seria onde eu teria gordura para cortar. Então, assim, uma sugestão que eu daria à comissão, seria unificar esse estudo do fundo de apoio com o compartilhamento. Eu não percebo, eu não vejo assim como discutir dois assuntos que estão intimamente ligados, que é a questão orçamentária, sem essas duas coisas se entrelaçarem. Porque a realidade, no caso específico do RN, a realidade orçamentária, pós o fundo de apoio e pós o compartilhamento, é outra realidade. Então, assim, a sugestão que eu daria seria unificar essa comissão do fundo de apoio com a comissão do compartilhamento e aí fazer um estudo mais abrangente, mais refinado, mais afinado com relação a esses números. Obrigado, Raquel, pela sugestão, pela recomendação. O colega Roberto Pi, em seguida, vou retornar aqui ao relator, que está ali, já disposto a prestar mais informações. hoje. Não, quem sabe retorna ao relator, presidente, porque eu estou esperando aqui, eu fiquei com uma dúvida, aqui estou esperando uma informação, quem sabe retorna ao relator, para ele responder e depois eu... Não quer antecipar logo a dúvida? a minha dúvida é a seguinte, quanto ao valor pago ali, efetivo pelo Caldo Rio Grande do Sul, que eu pedi para confirmar. E eu tenho adicionalmente uma questão que eu vou aproveitar agora, que é assim, nós adotamos ali esse critério de 6% de reajuste, na avaliação das despesas dos Cal, que necessitam esse aporte, e com a qual as contas em princípio eu concordo. O que se viu ali no Rio, e eu procurei verificar, e por isso que esse número que eu preciso agora é importante, é que, na verdade, nós temos um lado uma avaliação de despesas ou de necessidades dos calos com uma correção em princípio de 6% e alguma adequação. E do outro lado, uma projeção de ampliação de receita que é bastante mais elevada do que esse 6%, a ampliação de receita não é o 6%, é uma perspectiva de receita, e que deverá, inclusive, se for tudo bem, ser ampliada. Então, o que que isso acontece? Como nós recém pagamos o valor do fundo, colocando esse valor do fundo 2014 nesse 3,91, chegamos à conclusão que, na verdade, o fundo do Rio Grande do Sul está aumentando de 22%. Conversei com os maiores, São Paulo, olha, tem que ver se eu estou errado nessa conta, o que está acontecendo. Porque, assim, de um lado tem uma coisa, uma subida das despesas de 6%, e do outro lado uma previsão de orçamento maior que os 6%. Então, esse mesmo percentual repercute muito mais alto. Então, teria essa diferença grande e que eu me preocupei ali, porque eu até cheguei a fazer uma conta ali com o conselheiro, com o presidente Afonso, ali no Rio, disse, mas olha aqui, pelas minhas contas, aqui o fundo deveria ser, então, 13,44. Até passei para ele, para ele faça a mesma conta, porque eu não quero também, mas eu acho que, já que estamos discutindo, e já que, e como é uma questão orçamentária, que eu acho que é, são números, ela não tem como se maquiar, essa discussão, é simples, então, eu chamo a atenção disso, nós teremos um aporte em números reais muito maior do que vocês, no nosso caso, pela nossa conta ali, chegaria a 22% a ampliação do próprio fundo, sempre será o 3,91% da receita. Eu só aguardaria para ver aqui essa confirmação, mas é um outro momento. Obrigado. E o colega Simão? Bom, tentando responder, o grupo de colocações que foi feito pelo colega Saad, sempre muito zeloso, com a recepção desses documentos, a primeira, a primeira colocação, a primeira colocação, que é a participação, a participação aí, eu não sei como seria o procedimento, em princípio, não há problema de participar, as nossas reuniões são abertas, em princípio, pode ser, agora não sei como é que funciona a participação efetiva ou não, porque existe uma comissão constituída por uma resolução, mas o colega, nem sempre as nossas reuniões também são coincidentes, mas se estiver por aqui, está convidado, tem as suas atividades também nas outras comissões, mas pode participar, normalmente nós temos feito esses encontros de análise e documentação com o comitante e as reuniões da própria comissão, para que isso não gere mais despesa, digamos, até porque, originalmente, na resolução, e se o colega for ler a resolução, nós teríamos que fazer, criar um fundo de reserva de 10%, que não está aí, para atender ao deslocamento e emergências, etc. Nós temos procurado não sacrificar por decisão do próprio grupo gestor os estados nesse sentido. Então, não acrescentamos isso. Então, também o deslocamento, etc., todas essas coisas que tem, que são rebatimento da participação, nós estamos na linha de corte de atenção somente aos caos que têm interesse em receber. com relação à divulgação e análise, se está de alguma forma insuficiente, eu acho que nós temos que aprimorar, sempre eu estou muito tranquilo, porque tem uma participação dos presidentes conosco nas decisões e na análise criteriosa desses documentos que passam pelo grupo gestor. Agora, se nós estamos falhando na colocação, não há problema, nós vamos melhorar isso. Com relação, não sei se tem mais alguma colocação do colega, com relação, eu acho que eram essas duas questões, a participação efetiva, a divulgação para que possa ser e que tenha antecedência de uma semana no Dropbox, ou coisa que eu vale. Eu até pergunto assessoria, não tem porquê não ter uma semana antes, porque esses documentos já estavam concluídos. Aí é uma questão operacional que eu tenho que verificar o porquê que não estava. O colega até acabou de perguntar ali e estava. Eu não sei há quanto tempo estava, mas estava dentro do Dropbox, como é de rotina para análise de todos os documentos. Não sei se foi suficiente, indo para a unificação do colega Raquelson, para a unificação. Veja, eu, assim, não tenho nenhum problema de unificação. Não sei se é prático isso, porque são temas distintos. Eu acho que a temática que envolve essa questão do compartilhamento é uma questão que envolve tecnologia. e, por isso, mais e mais, nós estamos envolvendo pessoas que tenham conhecimento do setor, incluindo aí os presidentes que fazem parte do grupo específico dessa área. E na sua totalidade, inclusive. Sabe, Raquelson, a não ser que mude agora, que eu não estou bem, tenho que verificar como posição final, mas todos estavam convidados nessa primeira rodada, participaram na concessão da Karine, que não pôde vir, infelizmente, mas mandou contribuição por escrito. Funcionou muito bem, porque, justamente, são temáticas diferentes. Agora, como consolidar uma coisa ou outra? Nós próprios temos que nos ajustar ao próprio tempo. Quando, acho que o colega Sade também levantou essa questão, ou o próprio Raquelson, perdão, de que nós temos, nós corremos contra o relógio para que os orçamentos sejam aprovados em tempo hábil nas plenárias que nós temos ainda pela frente e de que nós tenhamos até dezembro resolvido essa questão, publicado, e todos nós tenhamos os orçamentos no ano de 2014. Portanto, as análises, obviamente, feitas pelos grupos, pelas comissões, pelas áreas técnicas, elas seguem um cronograma já pré-estabelecido lá nas diretrizes, lá nas diretrizes de junho, julho, desse ano, onde se estabelece todos os critérios que foram adotados para a obtenção dos valores da arrecadação nacional, assim como também toda a metodologia de produção dos documentos. É bem verdade que alguns estados, e nós mesmos, internamente, às vezes temos dificuldade em um ou outro setor, e temos tentado, através das assessorias, cobrir isso, ou indo aos estados, etc., para dar assistência para que os estados entreguem os seus planos e, portanto, os seus orçamentos. Então, Raquel, eu penso assim, com relação à unificação, eu, particularmente, não vejo uma coisa muito prática, porque ficaria praticamente um plenário, entende? De muita gente representando e tratando de temáticas que são distintas, penso eu. Mas fica a tua proposta no ar aí. Ok? Eu não sei aí como é que nós podemos conduzir isso. Em princípio, eu, que é um pensamento meu, não é um pensamento que eu tive condição de discutir com o grupo. E como poderia funcionar assim, nem com o próprio presidente, como é que isso seria operacional. Acho que é isso. Obrigado, Simão. Nós temos ainda inscritos aqui pela ordem o colega Osvaldo e o colega Beleza. Presidente. Depois, o colega Karine e Paulo Saad. E Saad. Bem, eu vou pedir, como essa primeira parte desse ponto de pauta é o relato, eu vou pedir que na fala agora do colega Osvaldo nós encerremos as inscrições para que possamos passar para a segunda parte, que trata da própria resolução do fundo de apoio. está bem, colegas? Então, vamos lá. Temos inscritos já o colega Osvaldo, Beleza, Karine, Saad e Pi. Colega Osvaldo. Bom, presidente, é apenas uma sugestão de encaminhamento. Eu entendo que para que a comissão do fundo possa tomar decisões definitivas para o próximo ano, vai ter que considerar a condição do compartilhamento. Nesse sentido, então, eu acho que, em primeiro lugar, eu sei que hoje é apenas um relato, não estamos definindo aqui, mas eu sugiro que a gente consiga ser mais objetivo nessas ações, decidindo sobre o compartilhamento, definindo os valores que vai caber a cada estado, e aí a comissão de gestão venha já fazer isso de imediato, porque nós estamos discutindo ainda em cima de uma coisa que vai ser alterada necessariamente. Então, eu penso que para sermos mais objetivos, nós deveríamos talvez até inverter, agora me ocorreu isso, talvez inverter essa pauta, tratar do compartilhamento que vai discutir a questão do conceito em si, mas também já a questão dos recursos. A questão do compartilhamento é um desejo no final, vai ser um desejo dos presidentes, porque nós entendemos que esse compartilhamento é mais do que justo. Findo esse tempo de implantação, o compartilhamento é mais do que justo, porque não compreende apenas despesas, compartilhamento de despesas. Isso é o de menos. Ele compreende o compartilhamento em uma série de decisões que podem fazer avançar em muito a questão da gestão do conselho. Então, meu encaminhamento, presidente, é nesse sentido de que a gente talvez discuta, substitua isso, comece a discutir logo a questão do compartilhamento, chegar a esse valor e encaminhar para a comissão do fundo. É um encaminhamento apenas, obrigado. Obrigado, Osvaldo. Só um esclarecimento. Quer dizer, a comissão não foi criada ainda, nós pretendíamos criar na plenária ampliada anterior, decidimos não criar, criar uma provisória que se reuniu e tem na sequência, mais adiante, vai haver a discussão da resolução que cria essa comissão para que aí sim ela se reúna e proponha o valor. Então, não adianta fazer inversão hoje porque hoje não vai se discutir o valor daquele compartilhamento. Então, encerradas as inscrições, temos o colega Beleza, Karine, Saad, Roberto Pi, Alberto e retorno para o relator. Colega Beleza. Eu só queria chamar a atenção, o colega Saad bem lembrou o quanto isso foi discutido na comissão que montava o projeto da nossa lei, muitos dos colegas que aqui estão presentes também participaram do esforço que foi feito no sentido de mostrar a credibilidade e a realidade de manutenção do nosso conselho. Nós que pleiteávamos e pleiteamos muito a criação do conselho junto a deputados, inclusive uma das arguições do próprio sistema Cria Confia contra a criação do nosso conselho era de que ele não teria condições de se manter. Eu acho que isso demonstra claramente a competência e como nós havíamos discutido a viabilidade do próprio conselho. e naquele momento nós levantamos a questão da eventualidade de termos conselhos que não seriam suficientemente viáveis e pelo consenso de todos que participavam das entidades nacionais houve o acordo de que nesses casos os conselhos estaduais que tivessem a sua viabilidade manteriam por prazo necessário isso. Isso foi e agora eu acho na minha opinião demonstra corretíssimo essa decisão nossa porque demonstra que a participação de todos esses conselhos estaduais só engrandece o nosso conselho e demonstra para o país inteiro a força dos arquitetos organizados em todos os estados. Obrigado, Beleza. De fato, é um bom registro que aquele trabalho das entidades tem esse tom formidável exatamente por isso porque nenhuma decisão foi tomada pelo voto por maioria todas as decisões foram consensuadas e o que não se conseguiria convergir foi lançado para que esse plenário aqui quando estivesse constituído passasse a discutir. Mas até então na formulação da lei todas as decisões foram tomadas pela unanimidade. Até o próprio governo não queria aceitar essa posição nossa do conselho em todos os estados. Durante muito tempo eles seguraram... A lei não ficou foi uma decisão política que as entidades tinham tomado e esse plenário referendou o plenário do que é o Brasil referendou por resolução. Bem, vamos lá. Não tendo mais inscritos aqui, o colega Karine na sequência o colega Saad. Eu fiquei com a dúvida do conselheiro Simon naqueles dados que você apresentou que houve uma sobra acho que tem em algum slide anterior teve uma sobra do ano 708.168 reais. Eu queria saber qual é a destinação desse valor. Justificativa do porquê ele está ali? Não, não. O que será feito... Não, ele incorpora o fundo desse ano de 2014 ou seja, ele reduz ele tira esse encargo dos CAHs que estão depositando. Perfeito? Então, nós vamos aproveitá-lo para que ele reduza o valor. Então, ele entra ele incorpora o valor total necessário. Por isso que aparece lá nós temos uma necessidade de 4.663.000 Está lá em cima? Está vendo? E, na verdade, estamos trazendo o 3.699.000 em função desses valores acima. Ok. E a outra colocação que eu queria fazer é até em relação ao questionamento do Raquelson é que a comissão a provisória e a definitiva que vai ser eleita de repente possa repassar os dados necessários para a comissão do Fundo de Apoio referente ao que for necessário de custos em relação ao compartilhamento. Então, a gente pode fazer essa documentação de cada reunião para que seja repassada para o Fundo de Apoio e talvez isso ajudasse em todo esse processo. se eu puder te ajudar um pouco nessa reflexão. Nós temos um fator digamos assim legal que nos impõe definir o mais próximo possível os valores para o ano que vem para que a gente aprove esses valores por isso que a gente lá em julho tem aquela reunião incorporou esse valor agora estamos fazendo análise desses planos estamos fazendo ajustes por isso esses números inclusive como vocês viram tem alguns negativos nós vamos revisar todos ao final dentro dos planos de ação dos estados para poder fechar aprovar no plenário e colocarmos isso no diário oficial para que vocês tenham o que então se nós fizermos qualquer amarração com o outro que ainda será decidido daqui a um mês alguma coisa desse tipo nós colocaremos o país todo em risco o que não é desejado me parece vamos lá vamos lá vamos fechar uma rodada aqui tem mais alguém? tem vamos fechar essa rodada na sequência a não ser que surja uma emergência que você precise abordar colega Saad na sequência o colega Roberto Pi Simão e demais colegas questão do comitê gestor eu entendo até que nós temos que fazer uma avaliação qual o caráter desse tipo de instância porque parece que esse caráter não está claro e até porque no próximo ponto parece que vamos discutir de novo o conselho gestor um comitê gestor ou uma comissão e no nosso entender o comitê sobretudo esse especialmente tem representações nominadas do tipo representante dos caros que pagam representante dos caros que recebem etc isso implica independente de quem seja o representante implica em que aqueles representados vão ter as informações todas daquilo que acontece ou seja relatórios pelo menos pós cada uma das reuniões de avaliação do que foi avaliado naquela reunião e toda a documentação pregressa com informações em anexo documentos etc então eu entendo que essa é um entendimento universal do que seja um comitê representativo de pessoas que são nominadas para representar determinados grupos esses grupos tem que receber essas informações e isso não está acontecendo isso não é nem que eu diria uma tarefa específica do representante mas uma tarefa do comitê gestor como um todo e essas informações não estão chegando acho que esta é uma questão que nós temos que esclarecer outra questão não é exatamente só pelo zelo regimental eu não venho aqui para ficar cobrando picuinha de amigo certo? a questão é outra nós entendemos que nós temos como contribuir temos experiência suficiente e disposição suficiente compreensão suficiente para poder participar de um processo positivamente na medida que essas informações não são entregues a gente com antecedência necessária nos excluem do processo então isso cria até dificuldades para nós conselheiros federais exercemos as nossas prerrogativas legais a minha prerrogativa é participar de um processo de debate se eu não tenho informação a tempo eu fico me é negada a minha prerrogativa e isso não é bom entre nós não é uma prática que eu entenda correta a minha questão basicamente é como está acontecendo o fundo então eu queria fazer um pedido independente da discussão de hoje que seja dada ao Rio de Janeiro ou seu conselheiro federal e algum representante do Código vistas a toda a documentação do fundo desse ano de 2013 queria conhecer como está funcionando as atas do comitê gestor as práticas e decisões para que a gente possa saber como está funcionando na prática aquela ideia nossa e como disse o Beleza a gente viabilizou na discussão do CBA então é importante eu queria fazer esse pedido efetivo de vistas para concluir que seria não desse processo que está em análise hoje mas do processo que eu acho que deveria anteceder que é toda a documentação de 2013 e que me seja permitido vir aqui antes da plenária de dezembro pelo menos com 24 horas ou com 48 horas de antecedência para que eu possa analisar e junto com alguém do Rio de Janeiro essa questão do fundo para me interar sobre essa situação certo? Obrigado será concedido eu peço que a assessoria chefe de gabinete providencie a formalização da solicitação e naturalmente como das vezes anteriores o colega vai ser atendido inclusive mais rapidamente se preferir se quiser vir antes estarão os documentos à sua disposição colega Roberto Pires só para complementar minha manifestação anterior aqui nessa na tela onde aparece valor do ingresso ao fundo de apoio de recursos do caldo Rio Grande do Sul exercício 2013 213 mil 835 existe um equívoco nesse valor eu já enviei um pagamento de 280 mil 818 com 16 centavos e segundo a Filomena me informou tem um complemento que o valor total do Rio Grande do Sul seria 294 mil então ali teria que ser alterada aquela informação eu vou veja as informações as informações que chegam ao grupo chegam através dos assessores então se existe alguma incorreção o que pode ocorrer eu pediria a Filomeno e o Ed que estão aqui que fornecem os valores primeiro que obviamente esclareçam por que que esse valor foi fornecido ao grupo gestor desse esse número e segundo qual o número de fato porque com certeza isso faz uma redução um pouquinho maior não é muito diferente mas é um pouquinho maior hein Filomena e Ed vocês que repassam esses números por gentileza enquanto eles eles buscam acho que é melhor no microfone obrigada é que quando nós fechamos nós não tínhamos a informação toda não tinha chegado todo o valor agora a gente já está ajustando e o total já verifiquei que o total da arrecadação dele prevista é 294 então já estou preparando ali para fazer o ajuste com a informação não só do que ele já mandou já vai ficar nesse 280 mas o total que é aquele complemento que ele vai fazer através do próprio convênio com o banco do Brasil esse 213 saiu de onde Filomena era e quando nós fechamos era o que já tinha entrado então agora já tem as complementações mas o presidente está dizendo que não que há um mandei um único pagamento de 282 mil 280 mil 818 não tem esse pagamento de 213 é bom então eu não sei então sinto muito mas eu acho que isso aqui não é por isso que eu falei antes que o orçamento essas discussões são importantes exigem precisão então honestamente nós pagamos aquele valor que nos foi comunicado num certo momento numa única vez e não posso acreditar que tenha se transformado não sei como em 213 assim por uma questão sinceramente olha sinceramente eu não posso lhe dar toda a informação agora correta dessa informação mas a gente está ajustando já de imediato inclusive com 294 eu vou fazer aqui agora pode fazer mas só que eu quero dizer que não existe esse pagamento de 213 nunca foi feito isso então Filomena aí é uma questão da equipe técnica e também remeto a mesma questão do colega Saad de que esses documentos tem que estar à disposição com antecedência no Dropbox para que eles possam fazer análise isso aí não são atividades específicas da comissão a comissão ela recebe os documentos e obviamente com a certeza de que a equipe que nos assessora nos entregue os valores absolutamente corretos então por isso eu sempre muito seguro nos cálculos que fiz então obviamente se existe essa diferença eu acho que nós vamos ter que corrigir e reapresentar ainda ao longo do dia alguma coisa desse tipo é o correto obrigado vamos lá vamos concluir então os que ainda estão inscritos colega Alberto e depois por último a colega Cristina aí eu retorno para a relatoria queria primeiro cumprimentar o grupo aí pelo trabalho e reafirmar os princípios que são os fundamentais para a gente permanecer e colocar Simão para o grupo que como é um fundo que trata de apoiar as despesas dos cálculos básicos e tem impacto nos cálculos que contribuem a gente vai passar um conjunto de despesas previsíveis ou não previsíveis mas de certa maneira que vão existir com a substituição de empregados em função do concurso esse é um fato que pode acarretar tanto uma necessidade de um aporte maior de valores aos cálculos básicos que terão que fazer em algum momento essas rescisões quanto na despesa ou na contribuição dos cálculos que contribuem que também sofrerão esse princípio e isso vai variar de cál a cál então eu queria só que o grupo pudesse considerar embora eu entenda que há uma dificuldade em considerar assuntos que são todos por vir mas são assuntos que impactam nas despesas e esse horizonte da mesma maneira que a gente faz uma estimativa de gasto talvez o grupo pudesse considerar e fazer uma pequena estimativa e a minha sugestão é até que você comentou um fundo de reserva que eu não sei se está nesse contexto já deixar algum fundo de reserva que pudesse eventualmente corrigir essas variações que a gente ainda vai sofrer até maio março março maio do ano que vem e aí o fundo poder ter a sua normalidade a sugestão que eu faço a sugestão é ótima presidente é claro que a nossa preocupação quando retiramos o 10% era não obviamente encharcar mais o compromisso de pagamento dos cálculos que são contribuintes todos são mas daqueles que de fato só contribuem não recebem então por isso retiramos mas eu acho que é uma precaução importante e obviamente a gente também ainda que cometa erros tem tratado essa questão do que vem a futuro com muito cuidado também porque não se sabe bem bem como vai rebater isso em cada um desses caos pelo país principalmente essa questão que você coloca com muita propriedade vamos lá vamos lá concluir aqui colega Cristina Eveliz e depois eu devolvo a palavra ao relator bom dia a todos eu queria só fazer uma observação na fala do conselheiro Saad de que conselheiro concordando consigo esses números esses relatórios das reuniões da comissão gestora do fundo de apoio devem e deveriam de fato como o presidente Arudo já corrigiu estar disponibilizados para todos mas por outro lado além dessa obrigação que a própria lei institui na criação do fundo e o regramento de seu funcionamento vem sendo muito criteriosamente observado há que se corrigir essa questão de acesso a essas informações contudo nós temos a comissão gestora aqui para o coordenador Roberto Simon nós temos sempre pautado nas reuniões do fórum de presidentes esses relatos e recentemente nós fizemos esse relato no dia especificamente no dia 31 de outubro na última reunião da décima décimo fórum de presidentes que ocorreu justamente na cidade do Rio de Janeiro sediada pelo caldo Rio de Janeiro do conselheiro e quem estava representando o caldo Rio de Janeiro na ocasião do relato especificamente foi o vice-presidente Celso Evaristo pela necessidade do presidente Sidney estar no evento paralelo num seminário que ocorria com o comitante então foi dada essa informação essa informação certamente também está registrada além de estar na ata da comissão gestora da reunião oficial aqui com o coordenador Roberto Simon e os demais membros da comissão de finanças e os outros presidentes que comigo compõem essa comissão gestora está também na ata da última reunião do fórum de presidentes que o presidente Sidney certamente deverá estar recebendo nos próximos dias do presidente Alberto além disso eu queria também tranquilizar o colega Alberto de que todos os planos de ação para 2014 tiveram presidente Alberto que contemplar esses valores de admissão dos novos funcionários e os de demissão então todos os planos de ação de 2014 que todos os CAUS-UF já fecharam independente de serem básicos ou não já contemplam esses valores o meu contempla e se não contempla eu acho que faltou a orientação adequada o meu quando eu me refiro do estado da Paraíba o nosso do estado da Paraíba contempla foi uma preocupação nossa e eu acredito que os assessores aqui do CAU-BR devem dar essa recomendação a todos porque é óbvio a gente está em curso de um processo de concurso é óbvio que esses valores têm que ser levados em conta e para finalizar dizer que é uma satisfação poder saber que a partir de 2014 o CAU da Paraíba não faz parte dos CAUs básicos dizer que eu acredito a isso juntamente com meus pares no nosso estado ao fato de termos implantado pioneiramente a questão da fiscalização que sobretudo junto com os novos egressos reflete uma arrecadação maior anual e eu acho que essa progressão é para todos os CAUs UFs que tiverem esse cuidado nessa gestão obrigado obrigado e parabéns ao CAU da Paraíba presidente Cristina devolvo a palavra então para o colega Simão se quer fazer algum comentário sobre essa última rodada e vamos depois para a sequência que ainda tem um subponto de pauta pode falar junto com ele o membro da comissão bom dia a todos eu como também membro da comissão do grupo gestor eu também eu compartilho com as perturbações do conselheiro Saad eu acho que nós deveríamos realmente mesmo por meio eletrônico enviar não só aos conselheiros federais mas a todos os presidentes imediatamente após as reuniões a ata da reunião os dados solicitados as tabelas feitas para que todos possam não precisa nem ser dez dias antes da reunião possam de acordo com o tempo fazer suas análises e trazer seus questionamentos para as reuniões ampliadas ou mesmo para as reuniões dos seus estados ou as reuniões do CalBR e também dizer que agora a partir do ano que vem nós vamos nós estabelecemos já datas vamos estabelecer datas efetivas das reuniões porque até então nós não estávamos com datas programadas elas elas se davam a partir de alguma necessidade ou de uma intenção da comissão de um membro da comissão agora nós vamos estabelecer talvez trimestralmente essas reuniões assim dá para a gente se programar não só para vir para cá mas também para compra de passagem que fica bem mais barato a gente se programando e também até para abrir para os conselheiros que eventualmente estejam aqui para participar da reunião o fundo acho que não tem problema nenhum a reunião é aberta os dados são nos passados como o conselheiro Simão falou pela assessoria houve esse esse erro desse valor parece eu estou vendo aqui um dado que a filomena passou parece que esse valor é do Cal Paraná esses 213 mil se não me engano eu tenho a impressão de que na hora de repassar o valor por isso que tem 213 835 parece que esse é o valor que o Cal Paraná deve não tenho certeza mas pelo menos está num papel de anotação aqui mas esses dados não são passados e a gente faz em cima desses dados passados lógico essas correções tem que ser feitas é isso obrigado obrigado Afonso eu quero agradecer a todo o grupo gestor e obviamente buscar mais e mais aprimorar não também até estranho porque que a gente não tem encaminhado sempre foram reuniões muito positivas muito de crescimento e eu acho que isso deve ser realmente transferido para todos se não foi acho que é uma questão até da assessoria ter isso como uma rotina obviamente a comissão quando se desfaz imagina que isso vá para as devidas meios de comunicação ou dropbox e com isso eu encerro presidente obrigado obrigado simão apenas para amenizar um pouco essa vamos dizer essa cobrança sempre podemos melhorar naturalmente em todos os nossos procedimentos mas apenas para amenizar um pouco não parecer que foi algum tipo de descompasso da comissão com o que é a prática a prática tem sido sempre os relatórios serem feitos pelas comissões todas as comissões ordinárias especiais e essas mistas em plenário então sempre em toda reunião plenária que não vamos dizer que não tem uma pauta extraordinária como essa são feitos os relatos são esclarecidos dúvidas e tudo e assim tem sido feito também com essa da comissão agora podemos melhorar naturalmente e passar a colocar em público todas as atas de todas as todas as súmulas de todas as reuniões de todas as comissões adotar isso como uma prática geral e aí certamente eu tenho todas as comissões vão achar isso interessante também aliás está no plano de comunicação além das atas que já as atas das plenárias que já estão indo para a nossa página irem também as súmulas das comissões ordinárias especiais e porque não especialmente a das comissões mistas mas só para amenizar quer dizer a prática tem sido essa e a comissão gestora do fundo não tem fugido da prática merece os nossos cumprimentos pelo trabalho que tem desenvolvido agora eu pergunto vamos colocar o item 6.1.1 na tela diante da da dúvida que surgiu da constatação da utilização de um número errado essa discussão do fundo de apoio para 2014 poderia ser conduzida e deixando em P o colega P que levantou e nós agradecemos muito porque se não poderíamos decidir com base em número errado mas poderíamos discutir vamos dizer o contexto o mérito e tão logo tenhamos o número corrigido aí verificamos se afetou o percentual ou não para não ficar prejudicada a discussão só para colaborar assim como todos os números de retorno ou de repasse vão ter que ser alterados a partir da análise do documento ou seja não só aquele número terá que ser alterado como os demais números como foi o Calda Paraíba o Caldo Ceará etc. que a gente sabe que pode ter utilizado um número equivocado por conta da informação daquele plano de julho os demais também serão alterados então ainda tem trabalho pela frente eu acho que o mérito ele é que tem que estar em julgamento item 6.1.1 proposta para o fundo de apoio financeiro do SCAOF em 2014 pode colocar na tela por gentileza Daniela você pode nos ajudar porque eles não estão localizando ali o item 6.1.1 a proposta para o fundo de 2014 de 2014 O que já foi apresentado é O 6.1 O relato, agora deve ter a resolução Sobre o fundo de 2014 Na verdade é A resolução, ela prevalece Aquela, segue agora Esses novos dados, o que nós estamos aprovando São os novos dados O mérito dos novos dados, ou seja O INPC, se foi só o crescimento Se temos que incrementar alguma outra Atividade Desculpe então, Simão, nós não vamos aprovar Nessa reunião O fundo de apoio para 2014 Vamos aprovar sim, com base Nesse documento, agora até está corrigido Já aqui Mas não tem a resolução? A proposta do projeto de resolução? Mas então bota no ar a resolução Tem que ter uma resolução Adotando o valor de 2014 Como nós fizemos em 2013 Nós tínhamos uma resolução Estipulando o valor para 2013 Então se não temos Teremos que ter Na próxima reunião O que está faltando é o projeto de resolução Vamos dizer que reflita Vamos dizer que reflita Essa coisa de deliberação de comissão E deliberação plenária Isso confunde muito Hein, Anderson? Confunde muito Mais uma vez O presidente Colega Jomar Eu acho que em função da A questão de A gente tem pouco conhecimento Para votar isso hoje, me parece Eu acho que seria Seria coerente Nós adiarmos Essa votação Para a próxima reunião A gente ter todos os elementos em mãos Nós, conselheiros Nós que votamos Eu não me sinto seguro Para votar Diante dessa situação Acho que mais colegas Deve estar pensando A mesma coisa Bem Repito a palavra Presidente Arouca Desculpe Só um instantinho Está no Sidney Nós estamos com um problema De organização mesmo Pelo qual eu já peço Já me desculpo Com os colegas Agora A pergunta que eu gostaria de fazer É o seguinte Se nós transferirmos Esse sub-item Para a próxima pauta Para a próxima reunião Há algum problema mais grave? Não De fato Temos que ter o projeto de resolução Não porque já consideramos Um valor Ainda que não seja o correto Na previsão Nas diretrizes Orçamentárias Que nós fizemos lá em julho Então está bem Então o que eu proponho ao plenário Eu acho que deve ser adiado também O que eu proponho ao plenário Então acolhendo já as sugestões Que vieram Que nós Adiemos A finalização Dessa discussão Vamos dizer Com a apresentação Na próxima plenária De dezembro Com a revisão Dos números Que foram apresentados E o projeto de resolução Para aprovarmos Para 2014 Para o fundo de 2014 Pode ser assim? Todos concordam? Todos concordam? Então vamos fazer assim Presidente Sivnik Ainda necessária A sua manifestação? Bom, agora é só Para Parabenizá-lo Pela condução Desse ponto de pauta E reiterando Mesmo com adiamento Da fundamental necessidade Do envio De relatórios De documentações Que aliás Nós tínhamos solicitados Lá no fórum De presidentes Do Rio de Janeiro E parece que na quinta Ou sexta-feira E não recebemos Essa documentação Então é fundamental Que a comissão Mande essa documentação Nós tínhamos até pedido Ao nosso queridíssimo Conselheiro Simon Mas eu sei que ele tem uma agenda Outro dia ele me mandou A agenda dele E eu quase chorei Quando eu vi a agenda do Simon Mas nós tínhamos solicitado Que ele comparecesse No Rio de Janeiro Para explicar com a gente Para conversar um pouquinho Sobre a sua questão Mas não foi possível Então nós ficamos Sem a presença do Simon E sem as informações De relatório Mas eu acho que Essa solução Que o presidente Haroldo Encaminha É a mais sensável Me concede uma parte Um prazer Só para relembrar Uma solicitação Que eu fiz Naquela oportunidade Que nós tivéssemos Um balancete consolidado Fácil de ler Uma planilha Com o que foi Arrecadado O que foi gasto Onde foi gasto Uma planilha Um balancete consolidado É o suficiente para nós Obrigado 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 Colegas Bom São 11h25 Pela ordem Nós temos aqui O relato da comissão Para avaliação Da proposta Comissão para avaliação Da proposta De criação Do centro de serviço Compartilhado Dos conselhos de arquitetura E urbanismo E para após Esse relato Nós podermos discutir O projeto de resolução Que aí sim Cria o centro de serviço Compartilhado E institui a comissão Eu pergunto aqui Aos colegas Poderíamos fazer Já aproveitar Esse final da manhã Proceder ao relato E à tarde Iniciaremos Com o projeto de resolução Podemos fazer assim Se todos concordam Eu vou pedir Não sei se o Anderson Quer fazer alguma introdução Mas eu pediria Então ao Edson Melo Que fizesse uma síntese Do que foi discutido Na plenária Ampliada De outubro Na plenária Ampliada De outubro E na reunião Do fórum de presidentes Da semana passada Nós solicitamos Aqui ao gerente Edson Que fizesse Uma síntese Apenas Não é a mesma Apresentação inteira Apenas para nós Recordarmos E esclarecer Alguma dúvida Que possa ter surgido Nesse Nesse intervalo De tempo Então eu convido O Edson Por favor Edson Pode iniciar Bom dia O objetivo nosso Aqui Como o presidente Aroto colocou É fazer um resgate Sendo que Esse material Foi apresentado Na última plenária Ampliada Pode passar? Bom Então Uma breve Contextualização Do porquê Nós Tratarmos Esse tema Nós temos Três Três Eu estou na frente Da câmera aqui? Tá Então Esses três Tópicos São Que ao longo De 2012 E 2013 O CalBR Concluiu Com os recursos De implantação 2011 A fase de instalação Do Cal Esses valores Inclusive Foram apresentados Na plenária Ampliada Na última plenária Em 2014 O CalBR Consolida Então Seu papel De órgão Federal E os CalFs De órgão De funcionamento Estadual Esse amadurecimento Do Cal Demanda Uma gestão Compartilhada Em torno Do funcionamento Geral Então Esse Esse contexto Nos leva A essa Discussão Pode passar Essa discussão Hoje Ela está Basicamente Vinculada A questão Da tecnologia O centro de serviços Compartilhados Que a gente está discutindo Os serviços Que nós estamos Compartilhando Hoje São muito Vinculados A questão Da tecnologia Lembrando Que essa Questão Da tecnologia Ela nos foi Colocada De maneira Estratégica Já pela resolução 5 De 15 de dezembro De 2011 Que ela Dava a diretriz Estratégica Do Cical Hoje a gente Chama o Cical Apelido Aquele sistema Corporativo Que a gente Usa lá Para fazer O registro De profissionais Até o ambiente Onde o arquiteto E o urbanista Faz o seu RRT Ou tira Sua anidade A gente Chama ele Carinhosamente De Cical Mas na verdade O Cical É todo o sistema De informação E comunicação Que engloba O Cical Próprio Que a gente Diz Mas também Os sistemas Administrativos Financeiros Que a gente Também Apelida carinhosamente De implanta Os sistemas Da inteligência Geográfica Então isso tudo Como já dizia Na resolução 5 Deveria compor O nosso Cical Que é Com a parte Gerencial A parte corporativa A parte de sistema De informação Geográfica Gerenciamento Eletrônico De documento A parte de GED A gente já até começou Uma discussão agora Com o Rio de Janeiro Sobre como Ter modelos Para importação De informações Dos CREAS E a parte de biblioteca Pode passar? Então isso Até então Deu Nos deu Um direcionamento De como a gente Iria Montar essa estrutura E essa estrutura Até então Ela foi Montada assim Então nós temos Hoje uma estrutura De tecnologia Que é Ela é hospedada A expressão Que se usa é essa Ela é hospedada Num data center E lá nesse data center A gente está com Cical A gente está com Inteligência Geográfica A gente está com Implanta A gente está com Todos esses Sistemas corporativos E que também Tem a parte De sites De domínios Do ponto gov Então essa estrutura Ela foi Lá E assim Colocada Bom Com base nisso Como a gente Colocou já No segundo slide Nós Como todos Somos Os Gestores Desse processo Temos agora Que discutir Como fazer A gestão Compartilhada Disso Que temos Então daí Que surgiu Pode passar? Pode passar? Próximo slide Próximo Que surgiu A proposta De um modelo De gestão Compartilhada Então essa proposta De modelo De gestão Compartilhada É que nos traz O conceito De centro De serviço Compartilhado Pode passar? Então esse É um conceito Que a gente Já está Bastante consolidado Em modelo De gestão Principalmente Da área privada Ele surgiu No final Da década De 70 Nos Estados Unidos Estima-se Hoje Que 90% Das organizações Globais De médio E grande Porte Adotam O CSC Que no começo Ele começou Com uma maneira De reduzir Custo Vamos centralizar Porque se centralizar Nós reduzimos Custos E hoje Ele é visto Muito mais Como uma maneira De padronizar A qualidade Do atendimento Ele é uma maneira De flexibilizar A gestão Das organizações Então Ele não é só Mais com foco De centralização Mas também O foco De uma gestão Mais Com maior Flexibilidade E melhor Atendimento E no Brasil Hoje Tem um estudo Recente Da TOTUS Que é uma das maiores Consultorias Do mundo Nessa área E que estima Que ela fez Uma pesquisa Ano passado E que no Brasil Nós temos cerca De 50 A 120 Unidades De centro Serviço Compartilhado Pode passar Pode passar O slide Obrigado Bom E E Já na Europa E Canadá Esse conceito Ele já Vem se consolidando Há algum tempo Na área pública Também Então nós temos Diversos países E aí destaca-se Principalmente A Inglaterra E o Canadá Na Inglaterra Já é algo Bastante utilizado Assim A grande maioria Das organizações Públicas Vem trabalhando Em diversas esferas O conceito De centro Serviço Compartilhado E que o Brasil Vem estudando Essas Essas Experiências Nós temos Algumas experiências Principalmente Em São Paulo Tem um No Grande ABC Tem um E Mas no Brasil Pode passar Pode passar A maior experiência Hoje É O centro De serviço Compartilhado Do governo De Minas Que eu tive a oportunidade De conhecer ontem O projeto Nós fomos recebidos Ontem Pela equipe Do governo De Minas Que Nos apresentou A sua proposta Eles estão tendo O apoio Da consultoria Inclusive Da empresa Tots Foi que ganhou A licitação E Eles se surpreenderam Muito Com Ouvir falar Que o Cal Estava trabalhando Esse conceito Eles têm investido Bastante Já Há quase Dois anos Eles fizeram Visitas internacionais Inclusive Fizeram diversas Pesquisas E fizeram Essa consultoria Que está Lhes custando Quatro milhões E meio De reais E Eles Se sentiram Bastante pioneiros Nesse conceito E eles se surpreenderam Ao ver Que o Conselho De Arquitetura E Urbanismo Também Já estava Pesquisando Esse conceito E trabalhando Isso Então isso Os animou E também Eles ficaram Gratamente Surpresos E nós Até de certa forma Estamos Um passinho A frente Porque Agora eles estão Tendo um grande Desafio Que é Como são 42 órgãos Que estão Se Trabalhando Para ter um Centro de Serviço Compartilhado Eles estão Tendo que Padronizar Alguns procedimentos Nesse Então eles estão Tendo que fazer Um investimento Muito pesado De Mapeamento Dos processos Em cada um Dos órgãos Análise Das boas práticas Em cada um Dos órgãos Para poder Mudar a tecnologia De cada um Dos órgãos Para ter Um Cical Então Quando eu contei Em que nível Que a gente estava Eles até ficaram Bastante Surpresos Então Também discutimos Um pouco Sobre a forma Como eles estão A experiência Como eles estão Fazendo a parte Vamos dizer assim Do direito E da gestão Pública Como é que eles estão Fazendo esse trabalho E que a gente vai Submeter esse trabalho Depois todo Para a própria Comissão Gestora Se assim For Aprovada Pode passar Então a ideia É que a gente Traga Também Para o CAL O conceito De centro Serviço Compartilhado Unificando Hoje o que a gente Tem De serviços E esse serviço Sendo prestado Por um centro Serviço Compartilhado E aí sim Passam Passamos todos nós A compartilharmos Esse serviço E a gerí-lo De maneira Compartilhada Pode passar Isso aqui É um resumo Que a gente Apresentou Também no Fórum de Presidentes Sob A visão Geral Da proposta Então aqui a gente Separa o conceito De governança Do conceito De gestão Então governança São as definições Estratégicas Quanto a responsabilidades Atribuições Custos Investimentos E prioridades Que geram Documentos Sejam planos Diretores Sejam planos Diretrizes Estratégicas E essa governança Ela seria exercida Justamente Pela comissão Gestora Que submeteria As suas decisões A comissão A plenária Ampliada E a parte De gestão Ou seja Aquilo que está Definido Bom isso está Definido Agora isso precisa Ser gerenciado Precisamos cumprir Os prazos Precisamos cumprir Os orçamentos Precisamos avaliar Os recursos Então essa gestão Seria feita Pelo CalBR Então dentro Da gestão A gente poderia ter A discussão Da parte De tecnologia Que aí são Sistemas corporativos Data center E outras soluções Aí também Contemplamos aqui A discussão Da rede integrada De atendimento Que é a RIA 0800 E Calcenter E outros serviços Que se julgar Que sejam Interessantes De serem Compartilhados Então Numa visão Ampla Numa visão Ampla Nós temos Uma governança Feita Pelo CalBR E os CalFs E essa gestão Ficaria A critério Do CalBR Esse sim É Vamos dizer Uma recapitulação Muito rápida Do que a gente Vem falando Em torno Dessa matéria Pode passar Então como é Que está se dando Essa construção Coletiva Como é que a gente Chega aqui Nesse momento Pode passar Bom então Basicamente foi isso Que nós apresentamos Na quinta plenária Ampliada Sendo que na quinta Plenária Ampliada Nós tivemos A oportunidade De apresentar Os valores Que foram colocados De investimento E os valores Projetados Para O ano De 2014 E também Inclusive isso Continua no Dropbox Nessa apresentação Da quinta plenária Ampliada Onde nós Apresentamos O conceito De centro De serviço Compartilhado O conceito Da comissão Gestora E o conceito Da rede integrada De atendimento E também lá Está As informações Só um instantinho Edson Eu queria pedir Para o pessoal Do apoio O pessoal Que está dando Suporte Aqui Para Talvez se deslocar Para outro local Para conversar Porque está prejudicando Aqui a atenção A esse item De pauta Que é muito importante Então eu peço Todo o pessoal De apoio Inclusive que está dando Suporte As conselheiras Se for o caso Leva o material Lateralmente Aqui Para não prejudicar Um ponto de pauta Dessa importância Obrigado a todos Vamos lá Edson Por favor Bom Então nessa apresentação Que foi feita Na quinta plenária ampliada Então foram apresentados Os conceitos E foram apresentados Também projeções De valores Os senhores devem lembrar Inclusive Que a gente fez Uma projeção Do possível Comparando Com o possível Custo De um salário De um arquiteto Urbanista De oito horas E mais Dos seus encargos Então essas informações Então essas informações Foram que nós apresentamos Na plenária ampliada A plenária ampliada Sabiamente Decidiu avaliar O assunto De maneira mais aprofundada E foram dados Dois encaminhamentos Um foi a indicação De uma comissão De presidentes Para análise Mais aprofundada Essa comissão Então Pelo coletivo De presidentes Foi definido Que seria A mesma comissão Seria o mesmo GT De gestão Do fórum De presidentes E Que essa Proposta Seria retomada Na sexta plenária ampliada E aqui estamos Pode passar? Bom Então Essa comissão De avaliação Tiveram como participantes Pelos CAOEPS Presidente Oswaldo Do Mato Grosso do Sul Presidente Luciano Do CAO Ceará Presidente Carine Do CAO Sergipe E presidente Jefferson Navolar Do CAO Paraná Pelo CAO BR Presidente Haroldo Conselheiro Anderson Coordenador da COA Conselheiro Simon Coordenador da Comissão De Planejamento e Finanças Assessora Mirna E eu O gerente técnico Do CAO BR Nós tivemos Duas reuniões Uma reunião Mais Mais Curta Que foi numa jornada Na parte da tarde Do dia 14 Onde foi feita Uma Análise Geral Da proposta Então A gente fez Uma nova apresentação Do que era aquilo Do como era Essa proposta Nós ficamos ali Umas 4 ou 5 horas Discutindo E marcou-se Uma reunião Então Só um lembrete aqui Que eu não coloquei Na apresentação Foi criado Por parte Da agência técnica Do CAO BR Um fórum De discussão Que a gente chamou Fórum CEI Que na época Tinha a expressão Serviços estratégicos Integrados E lá Nesse fórum Foi justamente Foram colocadas Todas as apresentações Foram colocadas As informações Inclusive Que tinham sido Apresentadas Na plenária ampliada E ali Os participantes Dessa comissão Tiveram oportunidade De discutir E conversar um pouco E no dia 24 Nós fizemos Uma análise Detalhada Da proposta Inclusive Com detalhamentos De custo E apresentamos Também O que seria Uma proposta Do CAO BR Para essa futura Comissão gestora De um plano Diretor de tecnologia Da informação Ou seja A resolução 05 Lá atrás Falou do CICAL Ok Deu um norte Mas precisamos Aprofundar esse norte Então Está no âmbito De elaboração Do CAO BR Um plano diretor De tecnologia Da informação Com apoio Da CIMNET Que é a consultoria Especializada E usando Os modelos E padrões Do Tribunal De Contas Da União E da CISP Que é a comissão Que reúne Todos os gestores De tecnologia Da área de governo E lá também Nós fizemos Uma avaliação Uma apresentação E foi feita Uma revisão Da proposta De resolução Então lá Essa comissão Fez uma avaliação Também A comissão Definida Por esse pleno Aqui E ela fez Uma avaliação E alguns comentários E alguns apontamentos Para a resolução E os encaminhamentos Foram A comissão Entendeu Que a apresentação Do plano diretor De tecnologia Ela era importante Para subsidiar Os presidentes Na análise Então foi solicitado Que acrescentasse A essas apresentações Que já tínhamos feito Uma apresentação Do plano diretor De tecnologia Da informação De maneira Bem diagonal Assim Entendendo O que foi Que isso foi Foi falado Então o que seria Feito uma apresentação Ao fórum de presidentes Da proposta Incluindo a visão Geral de PDTI E seria Feito também A apresentação No fórum de presidentes Da proposta De resolução Pode passar Então E assim foi feito No dia 31 e 1º Nós tivemos lá No Rio de Janeiro O fórum de presidentes A décima reunião Do fórum de presidentes Lá Nós tivemos O presidente Oswaldo Encaminhou Essa discussão Lá no fórum De presidentes E foi feita Uma apresentação Dos trabalhos Da comissão De avaliação Foi feita Uma nova apresentação Sobre a rede Integrada De atendimento Pelo Nosso ouvidor Geral José Eduardo Tibirissá Foi feita Uma retomada A apresentação Sobre os centros De serviços Compartilhados Só que aí Nós agregamos Como a pedido Da comissão Agregamos A apresentação Um pouco mais detalhada Do PDTI E uma apresentação Mais detalhada Também Dos custos Então foram feitos Uma apresentação Mais detalhada Dos custos Então foi feita Uma apresentação Também E uma discussão Da proposta De resolução E a aprovação Da proposta De resolução Por unanimidade Dos presentes Ou seja Os presidentes Que estavam lá Presentes Aprovaram A resolução Que lá estava Com o texto Que lá estava Para ser encaminhado A esta Plenária Ampliada Ok Então Presidente Haroldo Retorna à mesa O nosso objetivo Foi fazer um resgate Do que está colocado Essa apresentação Está no Dropbox O material Que foi apresentado Na quinta plenária Ampliada Continua no Dropbox E essa informação Que a gente Tinha que prestar Obrigado Obrigado O Edson Então eu pergunto Aqui aos colegas Que participam Da Um pouquinho só Taclênio Primeiro Vamos ver Os colegas Que participam Da comissão Se querem se manifestar Colega Oswaldo Primeiro Depois não sei Se o Simão O Anderson Enfim Os membros Da comissão Aí depois A gente abre Para o plenário Aqui Pode ser assim Porque aí eles Complementam a informação Prestada pelo Edson Então Presidente Questão de ordem Presidente Por favor Questão de ordem Eu entendo Obrigado Eu entendo Que a comissão Essa Deveria apresentar O seu relatório É isso Que nós estamos fazendo Não, não Desculpe Eu entendi Se é isso Ótimo Uma coisa É os participantes Da comissão Fazerem uma Exposição De três minutos Sobre o que Pensam Então Outra É um relatório Consubstanciado Desculpe Veja só Vamos lá Vamos lá Vamos retornar Então Sobre o relatório Substanciado Circunstanciado Melhor dizendo Essa comissão É uma comissão Provisória Que foi composta Na plenária passada Para discutir Para apreciar Ela não é uma comissão Formal Mas é um grupo De colegas Que se incumbiu Nesses 30 dias De avaliar O assunto E aí sim Propor Que é o que nós vamos tratar No segundo ponto No segundo sub-item Propor Aí sim Um texto Para análise Do plenário Que já veio Na plenária passada Que recebeu Sugestões Dos conselheiros E dos presidentes E mais Desses 30 dias De discussão E aí sim Vai ser apresentado Um projeto De resolução Foi o que eu disse Agora há pouco Que nós começaríamos A sessão da tarde Com isso Que nesse momento Íamos recordar Especialmente Para os que estiveram Ausentes Recordar O que foi Apresentado Na plenária passada Na reunião Do fórum De presidentes Também Para nivelar A informação Novamente Então Eu estou solicitando Ao plenário Que conceda Prioridade Para os membros Dos colegas Que participaram Dessa discussão Durante o mês Que apresentem As suas avaliações Das discussões E aí sim Depois nós vamos Discutir a resolução Dentro dos procedimentos Regimentais Eu pergunto ao plenário Pode ser assim Ou tem alguma sugestão Mais adequada Para a condução Desse Subponto De pauta Pode ser assim Então vamos privilegiar Primeiro os colegas Que participaram Da comissão E na sequência Abrimos a palavra Para todos Naturalmente Então Já foi lido Aqui O grupo Dessa comissão Provisória E tudo E vamos lá Vamos lá Para tentar Superar aqui A pauta Obrigado Saad Vamos ensinar Colega Oswaldo Obrigado Para aguardar Bom Eu Agradeço O entendimento De todos E na realidade Me coloquei Para falar Em função De que Esse assunto Eu levantei Na última plenária E solicitei Que fosse adiado Para que nós pudéssemos Conhecer Entender Discutir Com mais profundidade A plenária Entendeu E Trouxe Para Levou Para a próxima A discussão Desse assunto Com o nosso compromisso Com o compromisso De alguns Presidentes E de membros Do Calder Com o compromisso De que em 30 dias Nós teríamos Uma posição Além De contribuições Para aquela resolução Que se apresentava Naquele dia Essa comissão Então Ela é uma comissão Temporária É uma comissão Atípica Em cima de um tema Que é muito importante Na medida em que nós Fomos Aprofundando E aí eu parabenizo O nosso gerente técnico O Edson Pela clareza Da condução Da apresentação Do tema Na medida então Que nós fomos Discutindo mais Nos aprofundando No assunto No tema Nós passamos A entender Que muito mais Uma coisa Do tipo Toma que o filho é teu Do Calder Para com os UFs Isso é um desejo Deveria ser um desejo Das UFs Em função De que O grande valor Desse compartilhamento Da possibilidade Desse compartilhamento Reside no fato De estarmos Compartilhando A gestão As decisões A tomada De decisões Simplesmente Porque É lá na ponta Do processo Que os problemas Se apresentam De maneira mais clara Os mais evidentes Então As questões De manutenção De sistema Por exemplo Do SICAL As questões De soluções Mais rápidas Às vezes Elas aparecem Lá na ponta Lá nos estados No dia a dia Com os presidentes Então Em função disso Eu trago Um depoimento pessoal Não tenho autorização Da comissão Mas um depoimento Pessoal De que O grande valor E um agradecimento Meu pessoal A plenária De ter entendido Aquele momento E transposto Levado para essa Nos dado Esse mês Que foi muito importante Sobre vários pontos De vista Principalmente Do ponto de vista Da questão Da comunicação Que tem sido Um assunto complicado E não ainda Bem resolvido Em termos do CAL A questão Da comunicação A que me refiro É esse sistema A rede Integrada De atendimento Hoje Talvez o nosso Maior problema Seja a diferença De informações Entre As unidades Da federação Na hora que o profissional Procura Uma resposta Para a sua dúvida Então O que eu gostaria De colocar De encaminhar É que Esse Hoje Aquilo que era Uma A primeiro momento Um susto Para todos nós Pelo menos Pessoalmente Para mim Foi Esse novo Conceito De gestão Hoje Se mostra Uma Na minha maneira De ver Uma necessidade Urgentíssima De que nós Adotemos Obrigado Presidente Obrigado Obrigado Oswaldo Obrigado Oswaldo Eu pergunto Se a colega Karine Sim Então por favor Eu queria só Informar Para os Conselhos Federais Que na Semana Passada Na reunião Do fórum De presidentes Foi entregue Para cada Cal Uma tabela De custos Mensais E anuais Para 2014 Referentes A A A A A A Do sistema Do C Do C Não do RIA Só para ficar bem claro Para os presidentes Que aqueles custos Só se referem Só se referem ao C E não ao RIA Porque o RIA Exatamente ainda está sendo discutido Sobre Esses custos Esses custos Ainda não estão definidos Tá E para os presidentes Que não compareceram ao fórum Eu vou repassar Eu vou repassar A tabela por e-mail É só isso Obrigado Colega Karine Eu pergunto O colega Anderson e Simão Alguma observação Presidente Bom dia Bom dia Bom dia Colegas Presidentes Estaduais Colegas Conselheiros Estaduais Que nos visitam E os colegas Presidentes Os colegas Conselheiros Federais E os funcionários Da casa Presidente O que foi exposto Até agora Pelo 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 gerente Edson Eu acho que É um resumo Bastante Esclarecedor Do andamento Desse assunto Com relação aos trabalhos Que a comissão desenvolveu E somado a isso Ao relato agora Feito há pouco Com Pelo Pelo presidente Oswaldo Em que Me parece Que esclarece De fato Todo o desenvolvimento Da comissão Para Para chegarmos a um projeto De resolução Que está Que está no Dropbox Que de fato É o objetivo Da nossa Da nossa análise E aprovação E aprovação Ou não Eu solicitaria Que pudesse Botar O projeto De resolução Para que a gente Pudesse Na andamento E se põe de pauta Presidente Vamos lá Vamos lá Só vamos Que nós temos Alguns inscritos Está Anderson Vamos concluir Só Essa relação O colega Luciano Depois o colega Simão E aí Já temos lá O colega Clênio Inscrito Também Vamos lá Colega Luciano Senhores Conselheiros E presidentes Apenas para Confirmar A excelência Das reuniões Que aconteceram Da compreensão Dos presidentes Do compartilhamento Para garantir Um serviço De qualidade Em todo o território Nacional Para todos Os Caos Das unidades Da federação E foi Uma evolução Grande A proposta De resolução Que o presidente Anderson Pediu Para que fosse Colocada É fruto Do entendimento Do entendimento Por parte Do CalBR E por parte Da comissão Eleita Pelos presidentes Era só isso Obrigado Luciano Colega Simão Passa Colega Clênio E a palavra Bom dia A todos Presidente Na verdade Seria mais Uma questão De esclarecimento Em relação Ao que está Por trás Da gestão Compartilhada O que eu Entendo Que a gestão Compartilhada Para ela acontecer Vai ter que se fazer Algumas adequações No sistema Incluir alguns Módulos Para que ela Aconteça E E aí O gerente Edis Colocou bem A questão Dos impactos Que vão ter Que sofrer Financeiros Para poder Ter essa Gerência Do sistema Para fazer A gestão Compartilhada E é sobre Essa gestão Do SICAL Em relação A mercê Ou seja Fica Sobre Sobre Domínio De uma Empresa Simplesmente E não tem A gestão Realmente O domínio Desse sistema Como um todo É isso A minha preocupação É essa Obrigado Eu vou passar Para o Edson Para ele Esplanar Agora Só Acho que merece Aqui um Início Viu Clênio Um início De informação É claro Que a gestão Até aqui Vem sendo feita Pelo CAU Brasil E discutindo Na plenária Ordinária E nessas plenárias Ampliadas A partir Dessa resolução Nós vamos ter Um grupo De conselheiros E de presidentes Que vão Vamos dizer Discutir A qualidade Do serviço Vamos discutir O investimento Que eventualmente Deverá ser feito Ou não Que prioridade Deve ser feita Em cada ano Como você sabe Qualquer sistema Desses Ele tem Permanente evolução Assim como Programas mais simples O Word Já está na versão Sei lá Não sei quanto O .3 IOS Tudo isso Está em permanente evolução E o nosso Também estará Está e estará Em permanente evolução Então esse grupo É o grupo Que vai propor As alterações Para discussão Na plenária ampliada Então esse é o grupo Vamos dizer Que traça As diretrizes Políticas E gerais E analisa Para submeter A plenária ampliada E agora A gestão cotidiana Continua sendo feita Pelo Cal Brasil Continua sendo feita Sob Seguindo as orientações Que vem desse Desse colegiado O Edson pode entrar Nos detalhes Por gentileza Edson Dos contratos Essa coisa toda Para completar a informação Ao colega conselheiro Conselheiro Clênio Eu gostaria de dividir A resposta em duas partes Uma em relação ao domínio E outra em relação A gestão Bom Em relação ao domínio Vamos deixar claro O seguinte O SICAL Que na verdade A gente chama de SICAL É um sistema Que o nome dele Realmente é Adapt Minerva E que ele foi adquirido Por nós Nós temos Nós adquirimos Esse sistema Esse sistema é nosso Esse sistema está No nosso data center Ele não está No data center Da empresa Ele está no nosso data center Então nós somos O dono do SICAL Não há possibilidade De em algum momento Haver uma rescisão Ou uma extinção De contrato Com a empresa E nós perdermos O SICAL E mais ainda As informações Todas as informações Estão no nosso data center Também Informações sobre os profissionais Informações sobre as empresas Tudo está Sobre o nosso domínio A segunda questão Em relação a gestão Sim A gestão compartilhada Nos leva Nos leva A um amadurecimento No que diz respeito A contribuição Dos CAUF E No âmbito Da gerência técnica Nós estamos Com o diálogo aberto Com a gerência técnica Do CAU Santa Catarina Onde nós estamos Fazendo um Um piloto Onde os CAUFs Vão fazer Diretamente Vão ter acesso Ao gerenciador De tarefas Que hoje nós temos Hoje o CAUBR Tem um gerenciador De tarefas Onde ele demanda Melhorias Ou correções Para a empresa Tecnotec Isso vai continuar existindo Por uma questão Contratual CAUBR demanda Da empresa Tecnotec Mas agora nós estamos Ampliando esse gerenciador De tarefas O acesso aos CAUFs As áreas técnicas Dos CAUFs Onde ali eles vão poder Não só por e-mail Por telefone Que continua bem-vindo Mas vão poder Registrar As suas necessidades No gerenciador De tarefas Então esse acesso Já foi permitido Ao CAU Santa Catarina Como um piloto Mas Fechando esse piloto Nós vamos abrir Para todas as áreas técnicas E também estamos fazendo Um ajuste no CICAL Que é colocado Inclusive muito defendido Pelo presidente Alberto Estamos fazendo um ajuste No CICAL Para que tenhamos Uma referência Estadual Em matéria do CICAL Que vai gerenciar Todos os acessos E as permissões E vai poder ali Ter um certo Gerenciamento local Então é Um amadurecimento No que diz respeito A gestão Certamente será necessário E nós temos buscado Nos antecipar nisso Certamente Poderão haver Outras contribuições Mas nós entendemos Que essas duas ações De alguma forma Já são um avanço No que será necessário A gestão compartilhada Espero ter esclarecido Ok, obrigado Eu queria fazer Uma complementação aqui Viu, Clênio A exposição do COISA Que eu acho que interessa Muito especialmente Aos presidentes estaduais Aos conselheiros também Mas mais diretamente Aos presidentes estaduais Estive conversando Há pouco tempo Com o presidente Roberto Pi Sobre Vamos dizer Os convênios Que os COISA estaduais Estão fazendo com as prefeituras Que por enquanto São convênios ainda pilotos Que nós estamos ainda estimando O que cada convênio desse Gera em termos de despesa Para o COISA estadual Para o COISA Brasil Em termos de funcionários Se tem que pôr mais funcionários Gerenciando o sistema Se não tem Se pode o funcionário Estar alocado no Estado Ou se tem que estar Aqui na central Então por enquanto São convênios ainda De experiência E por isso mesmo São sempre tripartites É o COISA estadual A prefeitura E o COISA Brasil Mas conforme a gente Estava conversando O nosso objetivo É estabelecer Então um princípio Um método E aí essa comissão Mista Facilitará muito De modo que cada Conselho possa fazer Quantos convênios Quiser fazer Já sabendo o que Isso vai impactar Tanto nas suas Despesas específicas Do Estado Quanto nas despesas Do COISA Brasil Justamente por Tudo isso ser muito Inovador Tudo isso é muito Muito novo Não temos experiências Nas quais nos apoiar Nós estamos criando Isso de fato Agora Tendo como objetivo Isso A independência Dos Estados Para fazerem Seus convênios Sem abalar Vamos dizer A organização Do COISA Brasil Tem que subir Mais uma máquina Para a nuvem Essas coisas Todas que envolvem Cada movimento Dentro do sistema Então essa comissão Que vai gerir Essa discussão Primariamente Para trazer Para a plenária ampliada E para as decisões Do COISA Brasil Pela ordem A colega Cláudia Pires E não temos mais inscritos Cláudia Bem, eu queria só Reforçar essa questão Que o Clênio Colocou Em relação a essa A propriedade Ou o copyright Das ferramentas de TI Ela é importantíssima Porque ela é um fator De decisão E um item estratégico No processo de Condução administrativa Do CalBR Então eu mesma Solicitei dentro Da comissão de finanças Do Cal Uma análise Do processo de Contratação Da empresa Envolvida Na prestação De serviço E implantação Do Cical Para averiguar Se havia Na verdade Alguma Da condição De garantia De que Essa ferramenta Realmente Pertencesse Ao sistema CalBR E isso Parece claro No contrato Na verdade A empresa Que é uma Prestadora De serviço Para o CalBR E essa Empresa Prestadora De serviço Ela tem Algumas Obrigações Contratuais Para o CalBR Inclusive Relativas ao sigilo Sendo que Todas as Ferramentas De controle Os códigos Estão em Poder Do CalBR Então acho Acho que Isso é Importante Que a gente Deixe Claro E registrado Para que não Haja dúvidas Em relação A propriedade Do sistema Cical Até para que Os colaboradores Os compartilhadores Dos direitos Obrigações Em relação A Direitos E deveres Em relação A ferramenta Cical Nessa questão Do compartilhamento Que estejam Certos disso Também Uma das questões Que eu sempre coloco Dentro da comissão De finanças E que eu acho Que seria Oportuno Compartilhar Com os O plenário Do Cal É a questão De que Quando Nos envolvemos A trabalhar Com uma ferramenta De gestão Que é digital Nós temos Que ter Um acompanhamento E um controle Dessa ferramenta Em seus diversos usos Então na verdade Da mesma forma Que auditamos As nossas Contabilidades Auditamos Nossas receitas Temos também Temos um controle De auditoria Da nossa ferramenta De TI É a nossa estratégia Eu não preciso citar Muitos casos Para a gente poder Perceber Como isso é importante Mas eu vou citar Um caso típico Disso Que é A própria Que cita nas redes sociais Hoje A própria invasão De domínio Que outras Outros Hackers Ou Algumas pessoas Que não estão Habilitadas A lidar com Esse sistema Podem fazer E podem usar De forma incorreta Esse sistema Então a gente precisa Ter uma segurança Que todas as chaves E senhas E controle Dos processos Principalmente Porque a gente Arrecada A gente controla Fluxos lá dentro Devam ser controlados E auditados Pelo processo Pelo processo interno E externo De auditoria Então deixo aqui Meu registro Em relação a isso Obrigado Ainda a decisão Ponto de reflexão O primeiro Ao apresentar A proposta De gestão Compartilhada E ao discursar Sobre isso Tem-se Uma certa dúvida Ou contradição Ou não Uma boa compreensão Do que é gestão Que é fazer coisas Que é fazer Que é administrar Gerenciar E decisão Decisão Governança Inclui talvez Esses dois aspectos Essas duas atividades Decidir E fazer Inclusive lidando Com recursos Gerenciando recursos Decidir Sobre recursos Já é uma outra parte Também do processo De governança Na apresentação Dessa proposta Ao grupo Isso não é muito claro Até porque Pelo menos em relação Ao foro de gerências E em particular Lá a questão de Goiás Existem alguns problemas De gerenciamento mesmo Por exemplo Em relação a questão Do sistema de informação Controle Senhas Essas coisas Inclusive que a Cláudia Acabou de colocar As questões de decisões De alguma forma Elas vêm sendo tomadas Pelo plenário Ampliado Pelo próprio CalBE Mas não quer dizer Que também Que você não pode Enriquecer Esse processo De decisão E é o que está sendo Proposto Pelo menos Que eu entendo No entanto A nossa perturbação Em mim em particular Na questão de presidente É que é preciso Deixar claro Como é que nós Vamos avançar De fato No fazer Propriamente Na gestão Propriamente Do sistema Não Eu acho que Não me perturba Tanto Pelo menos Por enquanto É a questão De decidir De governar É um pouco Também a preocupação Legal das coisas Por lei Os estados Tem 80% Da arrecadação E esses 80% Tem responsabilidade De CPF De cada presidente Compartilhado Com seus conselheiros Estaduais Você delegar Aumentar Ou diminuir Essa receita De 80% Para 78% Para 75% À medida que o processo Vai desencadeando Carteira profissional Os nossos colegas Pares Só para concluir Os nossos pares De cada estado Ou do nosso estado Pelo menos Colocam um pouco De preocupação Como legitimar isso Como legitimar isso Depois eu me inscrevo Para fazer mais Um outro ponto E eu acho Que eu consegui Pelo menos Nessa questão Da apresentação Expor Pode usar o seu segundo tempo Acho que o Oswaldo Não se incomoda Pode usar o seu segundo tempo Para concluir João É Porque quando se apresenta Também a proposta A gente sempre vê Uma preocupação Muito exclusiva De partilhamento De dívida De conta De conta É preciso Abraçar mais A preocupação O problema diário O problema mesmo Da gestão E não justificar Talvez a questão Ou a proposta Exclusivamente quase Em relação ao problema De conta De dividir conta A gente sabe Que algumas coisas Tem que dividir Mas dividir de fato Os nossos colegas Conselheiros de Estado Até hoje De Estado de Goiás Não conseguiu assimilar Por exemplo Num processo de transição Já foi explicado Pelo colega Roberto Simão Via Arnaldo Mas o repasse Que os arquitetos Via CRE ainda Repassou Para bancar um pouco Disso tudo Isso não foi assimilado Não foi compartilhado Foi repassado Pelo Estado de Goiás E mais dois Estados Em outras ocasiões Então assim Reviver esse trauma Talvez até O debate Dos nossos colegas Do Estado de Goiás É um pouco Daquela coisa Não muito bem resolvida Ou não muito bem respondida Mas assim Estou trazendo um pouco Dessa preocupação Não é minha só A maioria aqui Já discutindo Com algum dos colegas Não aprovamos Não deliberamos nada Em plenário Mas eu acho Que em algum momento Isso deverá passar Para algum nível De homologação Não só de discussão De homologação Dos nossos pares Colegas Conselheiros de Estado Até porque a lei Estabelece algumas coisas Nesse sentido Perfeito Eu vou passar a palavra Aqui para o Oswaldo Depois eu faço um comentário Rápido sobre isso Está John Para esclarecer Certa a origem De algumas coisas Bom Oswaldo É rápido Embora Eu tenha afirmado Que o valor Do compartilhamento Está No compartilhamento Das decisões Assim como Está proposto Existe essa questão Dos recursos A questão financeira Então eu tomei a liberdade A presidente Carine Preparou uma tabela Uma tabela De custos mensais E anuais Para 2014 Dos caos UF Eu tomei a liberdade De pedir para reproduzir E para passar a todos É uma tabela Onde mostra Por região Qual seria o custo mensal Para cada unidade Da federação E o custo anual Naturalmente Que esses custos Foram tirados A partir de informações Que nós recebemos Do CalBR E são também custos Que são previsões Não são custos definitivos São previsões Me parece que feitos Com um certo rigor Um rigor mínimo Então é só A título de esclarecimento E de mais uma informação A plenária Presidente Eu pedi Solicitei Que fosse Distribuída Essa tabela Eu trouxe Pedi cópias Para qualquer eventualidade Para fazer esclarecimento Mais em cima Da questão dos custos Obrigado Obrigado Osvaldo Naturalmente Pode passar para a área Para o pessoal de apoio Já passei Pegue com o Osvaldo Já passei E faz as cópias necessárias Muito obrigado Osvaldo Já passei Bom Eu peço que coloque O projeto de resolução Na tela E enquanto isso Só um esclarecimento Aqui ao colega John Na discussão anterior Na plenária passada E nas discussões Da própria comissão Essas apresentações Têm sempre se iniciado Com a Viu John Com a leitura Vamos dizer Dos termos da lei O que compete ao Cal Brasil E o que compete aos calos estaduais No período de implantação Do conselho E a lei determinava Que ao Cal Brasil Competiria A implantação do Cal E o recebimento Daqueles recursos De 2011 Vamos dizer De início O Cal Brasil Centralizou tudo Todos os serviços Tudo Todas as despesas Essa coisa toda E aos poucos Está passando Tudo para os calos estaduais Agora Me parece Que isso é um Projeto inteligente É mais econômico Para todos E tudo E é algo Que outros conselhos Estão lutando muito Para conseguir chegar Eles iniciaram Cada um Tendo o seu sistema Seus funcionários Para tratar o seu sistema Coisas assim E estão tentando Ter um sistema centralizado Onde eles possam Compartilhar A gestão E o custo No que compete A cada instância Do conselho Federal Estaduais Nós fizemos o contrário Nós já começamos Com a gestão centralizada Com o sistema centralizado Para usar as palavras Lá de dezembro De 2011 Centralizado Sem ser centralizador Nos primeiros tempos Foi totalmente centralizador Mesmo Porque tinha que ser Tínhamos que colocar O conselho para funcionar E paulatinamente Isso está sendo Transferido Para os estados Conhecimento De uso Do Cical Do Igel Quer dizer Tudo isso envolve Transferência Mais do que Tudo Conhecimento Estão sendo treinados Em todos os estados Isso tudo tem custo Naturalmente Presidente A chegar Depois só um Complemento aí A chegar Na situação Então Que nós estamos Pretendendo Ir agora Que é Realmente Definir O que é dos estados O que é do Cal Brasil Quanto custa Que é dos estados Quanto custa Que é do Brasil E eu Enquanto eu estiver Participando do conselho Assim como eu já fazia Antes de existir O conselho Eu vou defender Muito isso Agora é óbvio A decisão é coletiva O conselho É que vai decidir Se ele decidir Fazer o caminho Inverso Ao que os outros Conselhos estão fazendo De pulverizar isso Quer dizer Devolver para os estados Todo Vamos dizer Criar 27 sistemas Que conversem Entre si Preferencialmente Mas cada estado Gerindo o seu E fazendo o seu É uma alternativa Não me parece A mais inteligente Eu acho que Esse caminho Que nós tomamos Desde dezembro Baseado nos indicativos De discussões anteriores Nossas Nas nossas entidades Me parece mais inteligente Mais econômico Tanto é assim Que está se comprovando Agora Pela própria Sustentabilidade Do conselho Todos nós Já estamos fazendo Nossos investimentos Estamos caindo Em termos de Caos dependentes Se for comparar Com outros sistemas O nosso sistema Antigo mesmo Tem 19 Estaduais dependentes Nós temos 10 Então acredito Que nós estamos Em um bom caminho Agora Obviamente A decisão É do caos Se quiser Vamos dizer Alterar isso Naturalmente Já vencemos A inércia E tudo E qualquer alteração Pode ser feita Mas eu Como conselheiro Sempre vou defender Esse modelo Que me parece Mais contemporâneo Mais econômico E possibilita Que todo conselho Seja de que tamanho For em termos De população E de arrecadação Tenha um sistema De ponta Funcionando Na sua área De gerenciamento Já que se trata De um conselho nacional Presidente Me permite Uma parte Só um instante Simão Já tinha pedido Antes Mas vou passar Para o Simão E na sequência A colega Cláudia É só complementando Realmente Que o colega João Teve razão Eu conversei Muito com o Arnaldo Sobre esse assunto Que era a questão Dos recursos Dos CREAS Foi apresentado Na plenária Ampliada Anterior Não sei se o João Consegue recordar Mas de que Somente Nesses sistemas Somente Nessa área Nós investimos Daqueles recursos De instalação 23 milhões Em dois anos Ou seja Uma média De 11 milhões e meio Ano Para instalar Todo o sistema Ou seja Aproximadamente 15 milhões Em Equipamento Material Software E etc E 8 milhões Aproximadamente Em Pessoal Esse detalhamento Eu posso também Encaminhar Sobre esse assunto Especificamente Por isso que eu Como presidente Também Tenho uma pena De que Se eventualmente Todo o investimento Que foi feito Para instalar Uma base Nacional Que Jamais Digamos Atingirá Valores desse tipo Em outro momento De que a gente Perca isso E não foi pouco E não foi sem estratégia Porque nós tivemos Que fazer isso Até o final Do ano passado Garantindo Que esses recursos Pudessem então Estar disponíveis Nesse ano Ou seja Nós tivemos que fazer Toda aquela correria Para poder garantir E assegurar Que aquele recurso Não virasse capital E ele pudesse sustentar A instalação Até o dia 31 Até o final De dezembro No caso Obrigado Simão Colega Cláudio Eu queria falar Presidente Só fazer uma consideração Rápida aqui Que não está em pauta Na minha opinião Questionar o CICAL E a excelência Do sistema Eu acredito Que a gente não deve Voltar atrás Naquilo que a gente Conquistou Como sendo avanço E inovação Mas eu acho também E defendo aqui Que a gente está querendo Compartilhar Responsabilidades Nós temos também Que compartilhar Os direitos E o direito A informação A prestação De contas Ao compartilhamento Inclusive Das responsabilidades Ele deve ser Um item Almejado Pelo CalBR E por todos os Caldos Que estão envolvidos Na implantação Do sistema próprio Dos arquitetos e urbanistas Então acho que Nessa questão Que a gente tem que Centrar todos Os nossos esforços Agora Não vamos retroagir Nem refletir Sobre aquilo Que nós não optamos Por fazer Porque era pior Para o sistema Exatamente Obrigado Cláudia Bom A resolução É uma resolução Bastante curta Ela não tem São três Duas páginas e meia Se eu não me engano Poderemos fazer Uma leitura rápida A proposta da mesa É a seguinte Fazemos uma leitura Agora Vamos almoçar Que aí já refletimos Sobre o que foi apresentado E no início da tarde Começamos pela própria Discussão da matéria Colega Napoleão Colega Napoleão Eu pedi uma colocação rápida Eu queria só colocar Da importância Da participação Dos estados Na manutenção Do sistema Essa participação Quando se coloca aqui Em relação a custos E o estimado Foi com base Na quantidade De profissionais Em cada estado Ela estabelece A partir do momento Em que a unidade federativa Contribui Para manter o sistema Ela passa a ter Digamos assim Um direito maior De opinar E de assumir responsabilidades E de fazer até crítica Ao que pode ser feito Ao que pode ser produzido Pelo sistema Então eu creio que Essa contribuição Ela é uma garantia De direito Até mesmo De estabelecer Interferência Na gestão Do processo Então é uma grande conquista Que estabelece também Uma responsabilidade Então eu acho Que é justo O que está sendo Proposto E que realmente Nos dá Assim Aos estados Assim Uma certa Autonomia De criticar E de defender Ou de propor Aperfeiçoamentos Na medida Que está sendo Compartilhado A responsabilidade De custos De todo Esse sistema Avançado É isso que eu queria dizer Tem É que eu Veja só Tem certas coisas Que a gente imagina Que são claras Mas às vezes Realmente falta Uma discussão Para nivelar Mais as informações O Cal Brasil Sequer pode Assumir Essas despesas Porque não está No seu escopo legal Não está Nas atribuições Do Cal Brasil Até aqui O Cal Brasil Geriu Os recursos De 2011 Com esses recursos Nós fizemos a implantação E custeou Todo esse processo Então aí tudo bem Está explicado O Tribunal de Contas Vai entender Mas se o Cal Brasil Tirar dos seus recursos Para a sua Para fazer O que a lei Determina Que o Cal Brasil Faça Suas reuniões Se tirar dinheiro Dos 20% Da nossa arrecadação Que vem para o Cal Brasil Se tirar isso Para fazer tarefa Que é dos conselhos estaduais O Tribunal de Contas Obviamente Não vai aceitar Como também Não vai aceitar Que os calos estaduais Não estejam Arcando com as responsabilidades Que eles têm Quer dizer Isso para mim É muito nítido Talvez Vamos dizer Talvez eu não tenha Vamos dizer Tocado nesse assunto Antes Hoje mais cedo Porque para mim É muito óbvio isso Quer dizer A lei define O que é a obrigação Do Cal Brasil O que é a obrigação Do Cal Estadual Agora Aí Vamos dizer O que é a obrigação Tem despesa Tem custo Até aqui Foi coberto Pelo recuso De 2011 Acho que isso Está claro Agora Já foram feitos Os relatos Sobre o 2011 Sobre os valores Mas eu até Recentemente Tive a reunião Com as gerências técnicas E assessoria De planejamento Para submeter Inicialmente A comissão Para inclusive Colocar essas contas De 2011 Na página Porque nós Temos ainda o que receber Se já tivéssemos recebido Por exemplo Do Rio Grande do Sul De Mato Grosso Do Maranhão De Minas Gerais Poderíamos até esticar Mais um tempo O próprio Cal Brasil Com esses recursos De 2011 E vai continuar pagando Por mais um tempo Mas Eles não pagaram Nós estamos na justiça Cobrando essa coisa toda É uma luta Que a gente não sabe Quanto tempo vai levar E temos que nos preparar Para isso Até porque Senão a gente não tem Como prestar contas Também O Cal Brasil Quer dizer Nós temos Auditoria interna Auditoria externa E o TCU Que a partir do ano que vem É obrigatório Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma leitura rápida Pode ser pessoal Então Resolução Vamos lá O Alberto Vai fazer aqui Acho que pode pular Só Quer dizer Lê o caput Pula esse pedacinho Vai para os considerando Direto Senhor presidente Pois não Colega Ságio Questão de ordem Eu queria saber Se é a hora De fazer os destaques Ou se é uma lita Uma Com uma Uma liga Ou vai ter outra ali Não Fazemos os destaques Logo Vamos lá Vamos fazer os destaques Logo Não Fazemos a leitura Agora Só anotar os destaques Aqui Não tem problema não Obrigado Ságio Vamos lá Vou fazer a leitura Cria o centro de serviços Compartilhados Dos conselhos de arquitetura e urbanismo CSC-CAL Institui a comissão temporária Gestora E dá outras providências O conselho de arquitetura e urbanismo Do Brasil CalBR No uso das competências previstas No artigo 28 Incisos 2, 3 11º da lei Número 1, 2, 3, 7, 8 De 31 de dezembro de 2010 Nos artigos 2º Inciso 2 e 6º Terceiro Incisos 5º 6º E 15º E 9º E artigo 9º Incisos 1, 3 E 20 5º Que número é esse? 62 62 62 do regimento geral Aprovado pela resolução CalBR Número 33 De 6 de setembro de 2012 E de acordo com a deliberação Adotada na reunião plenária Ordinária Número E nos dias tais Considerando as funções Do CalBR E dos CAUS-UF Previstas nos artigos 24 28 E 34 Da lei 1, 2, 3, 7, 8 De dezembro de 2010 Considerando que o sistema De informação e comunicação Dos conselhos de arquitetura E urbanismo CICAL Foi criado pela resolução CalBR Número 5 De 15 de dezembro de 2011 Considerando que o CICAL Foi concebido Como um prestador De serviços estratégicos Para viabilizar a implantação Do conselho de arquitetura E urbanismo do Brasil CalBR E dos conselhos de arquitetura E urbanismo Dos estados E do Distrito Federal CalUF Em prazo urgente Operando como um sistema único Minimizando as despesas locais Preservando a uniformidade De procedimentos E a qualidade Dos serviços prestados Aos arquitetos e urbanistas Necessários para o exercício Da profissão da arquitetura E do urbanismo No país Destaque 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 Saad Considerando que pela resolução CalBR Número 5 De 2011 O presidente do CalBR Foi autorizado A adotar as providências Para aquisição de softwares E para a contratação De serviços Com vistas ao desenvolvimento E implantação No âmbito do conselho de arquitetura E urbanismo Do Brasil CalBR E dos conselhos de arquitetura E urbanismo Dos estados E do Distrito Federal CalUF Do sistema de informação E comunicação Dos conselhos de arquitetura E urbanismo CICAL Considerando Destaque Destaque Saad Considerando que os recursos Tecnológicos Indispensáveis A implantação Do CICAL Foram providos Pelo CalBR Com recursos De implantação Sendo necessária A continuidade De investimentos E o custeio Da manutenção Considerando Que os novos Serviços E investimentos Devem ser Compartilhados Por todos os conselhos De arquitetura E urbanismo Cal Enquanto gestores Dos serviços Segundo critérios E regulamentação A serem definidos Por aqueles Resolve Artigo 1º Fica criado O centro De serviços Compartilhados Dos conselhos De arquitetura E urbanismo CSC Cal Com o objetivo De aglutinar E gerenciar Os serviços Relacionados No artigo 3º Dessa resolução Destaque Destaque Saad Artigo 2º Cláudia Pires Também Cláudia Pires Também Artigo 2º O centro De serviços Compartilhados Do conselho De arquitetura E urbanismo CSC Cal Será gerenciado Por uma comissão Gestora Com a seguinte Composição Inciso 1 Destaque No artigo 2º Anderson Destaque No artigo 2º Anderson Vamos lá Inciso Primeiro O presidente do CalBR Sem direito a voto Segundo Quatro representantes Do CalBR Sendo dois membros Indicados pela comissão De organização E administração COA Um membro Indicado pela comissão De planejamento E finanças CPFI E um membro Indicado pelo presidente Do CalBR Todos homologados Pelo plenário Do CalBR Destaque Destaque Cláudia Pires Terceiro Quatro presidentes De CalF Todos indicados Pelo conjunto De presidentes De CalF Destaque Destaque Saad Quarto O gerente técnico Do CalBR Sem direito a voto Parágrafo 1º Os trabalhos Da comissão gestora Serão coordenados Pelo presidente Do CalBR Parágrafo 2º Os trabalhos De secretaria Da comissão gestora Serão prestados Pela gerência técnica Do CalBR Parágrafo 3º Ressalvado O disposto No parágrafo 4º O mandato Dos membros eleitos Para a composição Da comissão gestora É de 12 meses Destaque No segundo E no terceiro Para mim Por favor Presidente Parágrafo 2º E parágrafo 3º Anotado Parágrafo 4º O primeiro mandato Dos membros eleitos Para a composição Da comissão gestora Se encerrará Em 31 de dezembro De 2014 Parágrafo 4º Destaque Presidente Anderson Anotado Artigo 3º A comissão gestora Terá o prazo De 30 dias Para Destaque No capítulo Do artigo Presidente Primeiro Elaborar A sua norma De funcionamento Segundo Estabelecer As diretrizes E o regulamento Relativos A gestão Manutenção E evolução Dos seguintes Serviços Compartilhados A Sistema de Informação E Comunicação Dos Conselhos De Arquitetura E Urbanismo SICAL Nos módulos Primeiro Gerencial Sisconte Patrimônio Patrimônio Passagem de Diárias E Almoxorifado Módulo Segundo Corporativo E Ambiente Do Arquiteto E Urbanista Módulo Terceiro Sistema De Informação Geográfica A Línea B Serviço De Hospedagem Em Data Center Destaque Em qual? No artigo Terceiro Falou Já está marcado Então Anderson Saad Destaque Destaque No 2A Saad No Inciso 2 A Línea A Saad Vamos lá Inciso 3 Estabelecer As diretrizes Do Regulamento De Compartilhamento Das Despesas Para Custeio Dos Serviços Relacionados No Inciso 2 Entre o CalBR E os CalZUF A Serem Efetivadas A Partir de 1º De Janeiro De 2014 Quarto Estabelecer As diretrizes E o Regulamento Relativos A Gestão Manutenção E Evolução Da Rede Integrada De Atendimento Destaque Destaque Saad 3 4 5 5 Estabelecer As diretrizes Relativas A Gestão Manutenção E Evolução De Outros Serviços A Serem Compartilhados Parágrafo Único As proposições Da Comissão Gestora Para Atender Ao Disposto Neste Artigo Serão Submetidas A Deliberação Do CalBR Em Reunião Plenária Ampliada Do Conselho De Arquitetura E Urbanismo Destaque Ana Karina Artigo 4º Destaque Para mim também Presidente Parágrafo Único Artigo 4º A Comissão Gestora Do CSC Cal Se Reunirá Ordinariamente A cada 3 Meses Destaque Destaque Saad Sidney Sidney Parágrafo Único Os custos Com as reuniões Da Comissão Gestora Serão arcados Pelo Cal De Origem Do Membro Participante Artigo 5º Destaque Também Destaque Saad Quem mais Cláudia Sidney Cláudia Pires Sidney Também Artigo 4º Presidente Destaque Para mim Por favor No CAPT E no parágrafo Único Também Está bom Está anotado Artigo 5º Esta resolução Entra em vigor Na data Da sua publicação Bem Está feita a leitura Anotamos aqui Todas as As contribuições Vamos Eu proponho Que a gente suspenda Aqui então A reunião E retorção São 12h35 Eu sugiro Que nós retornemos Aqui Às 14h15 Pode ser 14h15 Dá tempo Então vamos lá Muito obrigado a todos E até já É Mas aí a comissão Vai fazer Um 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 Que Um 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma